A gente está aqui presentes nesta manhã para a realização da audiência pública em alusão ao Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva com o tema Fortalecer e Reconstruir a Educação Inclusiva no Espírito Santo. Sintam-se todas, todos e todos muito bem-vindos. Agora vamos a início à composição da mesa desta importante audiência pública. Neste momento convido para iniciar nossa mesa de diálogo a deputada estadual Camila Paladão, presidente deste colegiado. Convido para compor a mesa Camila Ferreira Moreira, assessora técnica do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Convido para compor a mesa Dr. Dilton Debs Tolom Neto, promotor de justiça da Promotoria Regionalizada da Educação. Convido para compor a mesa Dr. Hugo Fernandes Matias, coordenador de promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência e da pessoa idosa da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Convido para compor a mesa Giovanni Silva Berge Tonoli, gerente de educação especial na perspectiva da educação inclusiva da Secretaria de Estado do Espírito Santo. Convido também para compor a mesa Fernanda Rodrigues Simões, professora de língua portuguesa e psicanalista clínica. Convido para compor a mesa Lúcia Mara Martins, cientista política pela Serra Viz, cientista social pela UFSS e graduando em pedagogia também pela UFSS. Mãe de três filhos adultos com deficiência intelectual e autismo, militante de direitos humanos há mais de uma década e liderança e coordenadora do coletivo Mães Eficientes Somos Nós. Coletivo formado em sua ampla maioria de mulheres de maternidades atípicas e que lutam pela efetivação das políticas públicas e de direito dos seus filhos e filhas com deficiência. Convido para compor a mesa Cíntia Campos de Oliveira Macena, membro do Fórum Permanente de Educação Inclusiva do Espírito Santo, mulher engajada na luta feminista, anticapacitista, antirracista em defesa de uma sociedade mais democrática, menos desigual e com mais justiça social. Mãe solo de duas crianças, um menino de quatro anos e uma menina de um ano, sendo mais velha uma pessoa com síndrome de Down, pedagoga, mestre e doutorando em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde pesquisa a educação inclusiva, as políticas educacionais em disputa e os movimentos sociais de famílias de estudantes com deficiência no contexto do capitalismo contemporâneo e do avanço do conservadorismo. Agora que a nossa mesa está composta, vamos... vou dirigir a palavra para a deputada Camila para abrir a nossa audiência pública. Quero fazer o caso antes também, antes de a gente chamar o professor Douglas, cadê? Ele está aí, está sentadinho aí, vem, provoque também com a gente. Vocês estão aqui do lado de cá, mas pode ser do lado de cá, né, Lúcia? Pronto. Eu acho que é mais fácil para ele acessar aqui. Pronto. Porque eles vão compartilhar depois da fala. Gente, pode sentar. Essas cadeiras aqui não são muito boas, elas são muito pesadas. Elas falavam isso aqui, são bem pesadas. Elas até dificultam aqui, mas... Douglas, pode ficar aí? Não, o senhor pode, tem problema não é? Pode. Pode. Então tá bom. Bom dia a todos, todas, todes. Quero agradecer, primeiramente, a presença de cada um e cada uma que está aqui, viu, nessa mesa. Não vou me dirigir individualmente, mas desde já registro o meu profundo agradecimento. Dizer que essa audiência pública, ela é uma realização da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, entendendo a importância, a relevância e a necessidade também para a gente trazer essa discussão aqui para esse espaço. Ontem foi dia 14 de abril, que foi o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. O compromisso com esse tema não é de agora, né, ele perpassa muito a nossa história, a nossa luta política, a nossa articulação e também a provocação permanente que o nosso mandato e a nossa comissão recebe. E aí desde já eu agradeço sempre Lúcia, Douglas, Cíntia e tantas outras pessoas que o tempo todo nos provoca, nos convoca, nos mobiliza no sentido de pensar essa discussão. No ano passado, quando nós iniciamos a nossa intervenção no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a ideia já era a gente fazer essa audiência. Acabou que com o atropelo do planejamento da comissão, a gente não conseguiu fazer e, resumindo, deixar para esse ano e que bom que coincidiu ali com essa data importante, né, que foi o dia de ontem, o Dia Nacional. Então a ideia desse espaço aqui é a gente ouvir na perspectiva de fortalecer e construir uma educação inclusiva no Estado do Espírito Santo, no sentido da gente traçar caminhos e ações coletivas. Nós sabemos que os desafios são enormes no nosso Estado, nós ainda temos falta de estrutura adequada, escassez de recursos, formação insuficiente de professores, uma resistência ainda cultural capacitista e por isso nós temos aqui nesse espaço de hoje também a perspectiva da gente fazer esse processo de escuta com quem vive, estuda e trabalha também nesse âmbito. E coincide que essa audiência acontece também num contexto nacional relevante acerca dessa discussão. Então olha as coincidências e os desafios que a gente tem aqui. Pensar a realidade do Estado, como eu disse, mas isso obviamente não está descolado desse debate que é um debate nacional. Nós acompanhamos ao longo dos últimos anos, né, e aí quando eu falo de Lúcia, Cíntia, porque elas inclusive são aquelas que sempre cobram posicionamentos. Nós acompanhamos, por exemplo, toda a luta que foi feita em torno do decreto do ex-presidente na época, né, Jair Bolsonaro, decreto 10.502, então a gente acompanhou todo o processo de mobilização naquele contexto contra o decreto e agora a gente está dentro de um debate nacional e por isso para nós também é muito importante o processo de escuta aqui, que é a discussão acerca do parecer do Conselho Nacional de Educação, que está em debate nacionalmente, né, o parecer 50 de 2023 e que tem mobilizado toda a sociedade civil acerca desse tema e coincide também com o momento em que o Estado de São Paulo tem feito uma discussão que tem gerado muito debate, críticas acerca do decreto, né, 68.414 de 2024, acho que é esse mesmo, né, o número, que na dúvida eu só anotei certo, mas é esse no caso de São Paulo que é o decreto que prevê os atendentes pessoais, num contexto, como eu disse, que não é um contexto fácil, né, é um contexto de extremo sucateamento, de ataques à política de educação inclusiva no Brasil, de ataques também à lei brasileira de inclusão, não que a gente tenha conseguido efetivamente implementar e garantir o que está previsto na lei e eu já adianto para vocês, assim, para além da perspectiva escuta, nós seguimos com um posicionamento firme, né, na defesa de uma escola acessível e inclusiva para todas, a perspectiva que nós compartilhamos e defendemos é uma perspectiva que não responsabiliza as famílias, que não culpabiliza a deficiência e que também não fortalece o mercado, porque a gente sabe que o que nós reivindicamos aqui como assembleia, a perspectiva que nós compartilhamos é a perspectiva do direito e da política pública, então que esse sirva como um espaço para a gente poder caminhar nesse rumo, né, no rumo do direito e da política pública e não fortalecendo uma lógica mercadológica, certo? Então agradeço vocês mais uma vez e vamos aí para as intervenções, acho que é a Marcela que vai coordenar ali. Aí, gente, a minha sugestão é que a gente fale daqui da mesa, bom, quem quiser ir lá pode ir também, mas como tem esse deslocamento aqui das cadeiras que é ruim, acho que todos os microfones estão aqui funcionando direitinho e a gente vai circulando os microfones, tá bom? Obrigada, Camila. Neste momento, convido a senhora Camila Ferreira Moreira para fazer o uso da fala no tempo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer pelo convite, né, ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo, que está aqui institucionalmente representado pelo doutor Dilton e promotor da capital, promotor da promotoria regionalizada de educação, companhia dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Caniacica. E eu estou aqui na qualidade de pedagoga do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação. A contribuição que eu posso trazer nesse momento, falando pelo setor onde eu estou inserida, no Ministério Público, em que eu trabalho diretamente com a Procuradora de Justiça Maria Cristina Pimentel, é da participação que nós temos desempenhado em vários movimentos sociais, eventos alusivos à matéria, inclusive acompanhando toda a discussão acerca do parecer 50, né, do CNE. A Cíntia está sempre presente com a gente em vários movimentos, né, Cíntia, mantendo contato direto com a doutora Maria Cristina. E sabedores de toda a problemática que envolve essa matéria, a gente tem caminhado no sentido de acompanhar aquilo que os movimentos sociais, que as organizações sociais têm se pautado na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, sobretudo no caso das pessoas com TEA, que tem sido, assim, o calcanhar de Aquiles, né, no atendimento das escolas. Estivemos presentes na Conferência Nacional de Educação, participamos do eixo de discussão da diversidade, a doutora Maria Cristina optou por esse eixo, eu estive no eixo da acessibilidade. E todo o trabalho que o Centro de Apoio tem feito, que é um trabalho de assessoramento das promotorias de justiça do Estado, nós temos pautado as diretrizes de atuação do Ministério Público no sentido de fortalecer o atendimento que é garantido em lei por parte das escolas, fomentar a formação inicial e continuada dos profissionais que atuam como profissionais de apoio escolar, daqueles que atuam como professores especializados nas salas de AEE, reconhecendo a importância do fortalecimento da escola e do atendimento pedagógico e entendendo a compreensão de que as escolas precisam enxergar a pessoa com deficiência, a pessoa que está no espectro autista, como uma pessoa em desenvolvimento capaz de desenvolver habilidades, sem o excesso de recursos que lhe neguem as possibilidades de se apresentar como uma pessoa em desenvolvimento e capaz de demonstrar as habilidades que lhe é possível. Então, dentro desse contexto, nós temos realizado uma série de reuniões com secretarias municipais de educação, com promotores de justiça no interior e em todas essas reuniões, essas oportunidades que a gente tem de conversar com as secretarias municipais de educação, a deficiência que nós temos visto dentro desses órgãos, em especial nas cidades mais afastadas, nos municípios menores, é a falta de formação mesmo. Muitas vezes a gente conversa com os profissionais que estão na posição de professores regentes e aqueles que estão na sala de recursos multifuncionais e a gente percebe uma dificuldade de compreensão da própria legislação. É uma disparidade que fica clara quando a gente conversa com profissionais da rede estadual de ensino. Acredito que talvez pelo volume de formações que a rede estadual esteja oferecendo para esses docentes, e fica muito clara a disparidade, inclusive no momento da contratação, considerando que na maioria das vezes nos municípios esses profissionais que exercem a função de profissional de apoio escolar e professor especialista da sala de AEE são profissionais em designação temporária, os valores que são pagos pelos municípios são muito menores do que aquele da rede estadual. Então ocorre uma frequência de migração. Esses profissionais se habilitam nos processos seletivos municipais até o momento que o Estado solta o seu edital. Assim que o edital da rede estadual é complicado, as pessoas se candidatam ao Estado, migram e deixam o município sem a possibilidade de contratação. Não só pela questão salarial, mas também pelo fato de não haver interesse. Então, assim, enxergamos esses dois problemas pontuais que acabam prejudicando o correto atendimento dessas pessoas, que é a ausência de profissionais disponíveis, sobretudo nos interiores, nos municípios, e a falta de formação adequada, para que eles compreendam a infinitude de características de cada uma dessas pessoas, o atendimento correto que elas precisam receber, que comecem a pautar a atuação da escola num movimento que não se baseia no capacitismo. Gosto muito desse tema. Acredito que as escolas precisam investir muito em palestras e informações abordando isso, inclusive envolvendo a família, porque uma das reclamações constantes da escola fala do teor dos laudos médicos que a escola recebe. Em alguns casos, quando a gente faz visitas com os municípios, a gente pede, assim, uns três a cinco laudos médicos para observar como que esses laudos estão chegando nas escolas. Em alguns momentos, a gente percebe que tem um trecho do laudo que já diz, assim, orientações para a escola. E aí determina onde a criança tem que sentar, em que turno que ela tem... Um laudo médico. Onde a criança tem que sentar, em que turno que ela tem que ser matriculada, que tipo de profissional que tem que dispor para ela, em alguns momentos, perpassando a atuação clínica para a atuação pedagógica, da qual a medicina não tem habilidade para isso. Então, a gente também tem orientado no sentido de que se respeite os espaços, porque o laudo médico é uma ferramenta complementar à atuação pedagógica, porém, a indicação que vem de lá não pode sobrepor à atuação pedagógica. Então, assim, a gente tem se colocado muito à disposição dos municípios, dos movimentos, dos grupos, de ONGs, participando de eventos para procurar nos aprimorar sobre isso e aprimorar também a atuação dos promotores que estão nos municípios, fornecendo a eles material de apoio, modelo de peça, instruções, análise em procedimentos instituídos. É a forma como a gente tem encontrado de contribuir. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada, Camila, pelas contribuições. Agora eu convido o doutor Dilton Depstolom para fazer o uso da fala no tempo regimental de 10 minutos. Por favor. Obrigada. Boa tarde, bom dia a todas e todos. Meu nome é Dilton, sou promotor regional da educação, que no caso corresponde aos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e a Rede Pública Estadual. Eu assumi essa promotoria da educação vai completar agora em junho em dois anos. Desde o início que nós assumimos a promotoria, nós identificamos que um dos maiores desafios que havia lá era essa questão da inclusão, da educação especial. dado o grande volume de demandas individuais que chegavam e continuam chegando. Estava até conversando com o doutor Renato, que era o nosso parceiro da Defensoria Pública. E estava dizendo que praticamente não tem um dia na promotoria que não chegue uma demanda a respeito de violação de direitos de crianças com necessidades especiais. A partir daí, a gente buscou dar um tratamento coletivo a essas demandas. No caso, a doutora Maria Cristina, que hoje responde pelo Centro de Apoio, já tinha iniciado esse processo, já havia conseguido fazer um erro de ajustamento de conduta com o município da Serra, não obteve o mesmo sucesso com o município de Vitória e, no caso, ela ajudou com a ação civil pública. E nós tentamos também fazer dois táxis com os municípios de Caiacica e Vila Velha e também não tivemos sucesso e tivemos que ajuizar duas ações civis públicas também. Mas aí, eu acho importante essa prestação de contas para reportar também a dificuldade que a gente encontra, né? Porque a gente verifica que a judicialização, na maioria dos casos, ela deve ser o último remédio. porque a gente não tem tido sucesso, não consegue sensibilizar o judiciário em relação a essas demandas. Por exemplo, essa ação, acho que a Camila nem tem conhecimento, mas essa ação que a doutora Maria Cristina enjuizou aqui em Vitória, na semana passada, a gente foi receber a intimação, ela foi julgada em procedente. a ação de Caiacica, onde nós havíamos conseguido uma liminar para poder, né, prover os cargos de professores de educação especial, de cuidadores, essa liminar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, que o judiciário deve ser, né, sempre o último caminho. E a gente deve, acho muito importante essa audiência pública para ir trabalhar em cima dessa mobilização, né, porque só com essa mobilização a gente vai conseguir resultados, somente a utilizar ações, a gente, né, percebe que não tem conseguido, né, dar a resposta que essas crianças, né, necessitam. Porque o que a gente verifica, principalmente, na nossa prática lá, é que há muitas vezes por parte da administração, né, eu falo administração em geral, porque eu decolgo em geral sem individualizar qualquer município ou estado, uma visão de que, não, a gente tem que colocar, incluir, é colocar essas crianças, né, da educação especial, né, junto com as demais crianças da saúde de aula. Sim, esse é o meu propósito, inclusive da política nacional. Mas essa criança, ela tem necessidades especiais. Ela não pode ser tratada da mesma forma que as outras crianças. Ela tem que ter um tratamento diferenciado, especial. Ela tem que ter um bem, por exemplo, um plano educacional individualizado para ela. E que a gente verifica que na prática isso não acontece. Na maioria dos casos, não basta você pegar, colocar a criança dentro daquela sala de aula com o professor regente, com o estagiário, que a formação dele é ainda mais deficiente, né, nessa área do que o professor regente que não tem formação adequada porque ele está na faculdade ainda. Ele não tem nem experiência de emergência de sala para lidar com uma criança especial. Aí o que a gente recebe lá, né, de reclamações das mães é o seguinte, olha, a gente leva a criança para a escola, passa 10 minutos, qualquer problema que a criança tenha dentro da escola, a escola não consegue resolver porque não tem um profissional ali capacitado para isso. Então, vem buscar seu filho aqui na escola. E isso daí não é um, uns dois ou três casos, não, são dezenas de casos nesse sentido. Então, eu achei importante que é, né, essa realização dessa urgência, dizer que o Ministério está de portas abertas, né, a gente aqui tem uma parceria muito grande com a Ucimar, da Associação de Mães Eficientes, né, nessa luta. O Douglas também tem nos ajudado muito, né, pelo conhecimento dele, os subsídios técnicos, né, que ele tem passado para a gente. A defensoria, agradecer também, o Dr. Renanso, tem sido parceiro também, mas que a gente pensei que tem que ter, havia uma mobilização maior, porque só judicializar não está dando o resultado que a gente espera, né, ontem a gente teve até uma manifestação, na Itaburi, né, passeada, acho que é importante, mas só isso aí não resolve nada, se a gente não tiver as escolas, né, com pessoas capacitadas e preparadas para receber essas crianças, né. Então, eu queria ser a minha parte muito, agradecer a minha fala, né, e cumprimentar os demais membros da mesa e os ouvintes aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Dilton, e agradeço muito pela reflexão, a importância da mobilização. Eu acho que esse espaço também tem esse objetivo, assim, quero só passar para a Camila de novo, Marcelo, que ela... Deixa eu falar e pedir um favor para todas as pessoas que estão na mesa. O Douglas me atentou que algumas pessoas aqui são cegas e aí a gente precisa fazer o áudio de inscrição das pessoas. Aí eu queria pedir que a Camila fizesse o dela e aí depois a Camila também e o Dr. Dilton e assim todas as pessoas que falarem depois, tá bom? Tá bem. Aí diz a sua audiodescrição e onde você está posicionada na mesa, por favor. Certo, obrigada. Eu estou posicionada no centro da mesa, sou uma mulher negra de cabelos cacheados no ombro, de óculos, tô com uma blusa branca e um macacão verde. A minha... Vou passar para a Camila e ela faz a descrição dela e depois também o Dr. Dilton. Obrigada por retornar a palavra à mesa. Eu já tinha solicitado aqui a deputada Camila de me retornar porque eu cometi essa parda de não fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de 45 anos, cabelos crespos, na altura do ombro, cabelo na cor preta, estou vestindo uma camisa de tom amarelo e estou sentada à direita da deputada Camila Baladão à mesa. Obrigado. Então, eu sou um homem branco, de 52 anos, estou com um terno marrom e de gravata azul. Show, gente. Muito obrigada, viu? Aí agora, eu convido para fazer o uso da fala no tempo regimental de 10 minutos, o doutor Hugo Fernandes Matias, por favor. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes. Meu nome é Hugo Fernandes Matias, eu sou um homem branco, com os cabelos levemente espeiteados, interno misturado, uma gravata roxa, cabeça de cinza e azul, estou esquerda da deputada da deputada Camila Baladão. Uma honra cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e poder conversar um pouco da atuação da defensoria pública nessa temática, mas, sobretudo, uma honra poder estar aqui para aprender. Trouxe meu caderninho, estou avançando tudo o que está todo mundo conversando, porque a gente quer levar o máximo possível de informação. O doutor Hugo faz questão de mostrar e também descrever. O doutor Hugo trouxe o caderno onde deve ser o quê? 3 mil folhas, ele quer anotar muita coisa aqui na audiência. Esse é o caderno de estudos e de brincadeiras com a minha filha, então, ele tem que ser grande. Inicialmente, eu peguei alguns dados que foram divulgados recentemente pelo Estado do Espírito Santo numa pesquisa e nós temos que em 2010 o Estado do Espírito Santo tinha 237 mil pessoas com deficiência, mais de 237 mil pessoas com deficiência. Em 2021, esse número foi para 276 mil pessoas, mais de 276 mil pessoas. Destaco especificamente o transtorno do espectro autista porque está no cerne das discussões hoje sobre educação inclusiva a partir do parecer número 50 do CNE. Dados, 12 Estados Unidos dizem que nós teríamos em torno de uma criança com transtorno do espectro autista ou uma pessoa a cada 36 crianças. São dados que chamam nossa atenção. Aí, da título de introdução, eu registro que o desafio da formação dos profissionais derrotado pela pedagoga Camila do Ministério Público tem sido muito atento no dia a dia das demandas com as quais a defensoria pública se depara. destaco também que como o doutor Dilton Dilton promotor do Ministério Público colocou a gente tem também um prognóstico de que a judicialização tem que ser utilizada como último remédio. a gente no curso de Direito estuda que o objetivo do processo é trazer pacificação social para a nossa sociedade. Mas é muito difícil a gente encontrar pacificação social quando nós temos uma relação processual com vencedores e vencidos. O melhor resultado para um processo é que ele nem exista, é que nós consigamos composições extra-processuais, seja por meio do poder legislativo formulando políticas, seja por meio do poder executivo executando essas políticas e com as instituições do sistema de justiça e a sociedade tentando construir ou ajudar na construção dessas políticas e por vezes construir consensos. Eu coloco também que os direitos da pessoa com deficiência no nosso país eles são objetos de uma resistência um pouco diferente. Não sei se vocês vão se recordar, a deputada Camila Baladão falou do decreto 10.502 que foi aprovado no governo anterior e que teve que ser derrubado no Supremo Tribunal Federal e apenas no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro também da lei brasileira de inclusão quando ela foi divulgada ela trouxe uma proibição da cobrança de taxas extras em escolas particulares para alunos com deficiência e nós precisamos discutir isso com o Supremo porque foi objeto de ação porque eles entenderam que isso não seria constitucional e precisamos novamente que o Supremo viesse para dizer que os direitos das pessoas com deficiência devem ser protegidos em nosso país. Rapidamente eu queria colocar também que hoje na Defensoria Pública nós estamos tentando organizar a nossa instituição para esse tema. Nós temos uma coordenação ter oportunidade de dar o plano foi criado em 2021 mas as pessoas com deficiência elas já acessam a Defensoria Pública seja para demandas ordinárias da nossa vida e de sociedade seja também para as demandas específicas ligadas às suas condições. Nós temos trabalhado com alguns temas e aí a Defensoria tem tentado trazer a questão da saúde mental do monitoramento das redes de atenção do ciclo social da tentativa de fortalecimento dessas redes tão importante para os nossos assistidos sobretudo em situação de vulnerabilidade social a questão dos acessos às terapias nos planos de saúde a questão da redução da carga horária para os servidores por vezes responsáveis por crianças com deficiência a questão da identificação das crianças com transtorno do espectro autista através da CIPDEA a Defensoria tem tentado acompanhar a comunicação dessa legislação e dos serviços dos municípios a questão da conscientização sobre as fitas muito coloridas como instrumento para a identificação de deficiências ocultas a gente tem tentado internamente trazer essa qualificação para os nossos servidores defensores estagiários externamente também temos tentado buscar junto aos prestadores de serviços públicos a questão dos fogos de artifício sobretudo para pessoas com hipersensibilidade temos uma lei aqui no estado do Espírito Santo uma lei recente ainda perdente de regulamentação mas a Defensoria tem tentado identificar como está essa questão no âmbito dos municípios a questão dos sinais sonoros nas escolas a gente tem conseguido avançar estamos produzindo relatório da Defensoria de como está essa situação no estado do Espírito Santo nós não temos legislação federal sobre o tema mas a despeito dessa legislação federal a Defensoria tem tentado contribuir alguns municípios já promulgaram a lei sobre o tema salvo engano Vitória Vila Velha a Defensoria tem acompanhado então nós temos conseguido consensos com as administrações para a regulamentação do tema e proibindo esses sinais sonoros já temos notícias de êxitos em Santa Maria de Getibá Mantenópolis Alto Rimogo foi a última notícia que nós tivemos nós estamos tentando compilar isso como forma de contribuir até para a melhoria da legislação estadual temos tentado trabalhar também no respeito a prioridade legal sobretudo com as últimas alterações que foram feitas na lei 10.48 e chegamos no ponto da educação pouco vezes os assistidos da Defensoria se deparam com aquilo que infelizmente chega a ser relativamente comum para os nossos assistidos nós temos em discussão no nosso país o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação eu não vou entrar no mérito do parecer eu vou destacar a realidade dos nossos assistidos o desafio dos nossos assistidos é que as políticas públicas sejam implementadas os nossos assistidos por vezes chegam na Defensoria já depois de terem tido os seus desgastes com a administração pública ou com as instituições privadas e por vezes chegam quase que sem esperanças na Defensoria de conseguirem acesso à educação de conseguirem a inclusão dos seus filhos profissionais de apoio cuidadores isso infelizmente tem sido uma rotina na Defensoria Pública como o Dr. Dildo colocou por vezes a gente faz a opção coletiva mas em algumas situações a Defensoria se vê como um assistido muitas das vezes mães com crianças atípicas que a gente precisa adotar alguma providência e isso fragiliza demais as famílias nós vemos questões das mais diversas esses dias eu estava escutando no rádio uma notícia de uma criança no Rio de Janeiro até no bairro próximo onde eu morava e o pai daquela criança ele era chamado repentinamente para a escola porque o filho teria supostamente sido agredido por um profissional da escola e uma das exigências da escola ele ia fazer um boletim de ocorrência mas uma das exigências que a escola fazia para aquela família é que o filho dele poderia voltar para a escola desde que tivesse um maldo assegurando que ele não teria mais uma crise no ambiente escolar o que segundo a reportagem teria acontecido o que parece uma situação até de discriminação com uma pessoa com deficiência e por isso a defensoria valoriza e parabeniza a comissão de direitos humanos e a presidência da comissão na pessoa da deputada Camila Valadão porque para nós é muito importante ouvirmos a sociedade a gente precisa estar diante da sociedade escutar a sociedade porque o protagonismo nessas pautas ele tem que ser da sociedade e esses parâmetros que nós recebemos da sociedade são os parâmetros que nos auxiliam na organização da defensoria pública a gente tem tentado também produzir alguns documentos algumas cartilhas sobre educação e direitos temos um guia de direitos da pessoa com deficiência reunimos a legislação sobre o transtorno do espectro autista da Assembleia Legislativa temos uma cartilha também produzida pelos colegas sobre direitos que chama direito brincando direitos a gente coloca a defensoria pública à disposição as pessoas que têm dificuldades que precisem de assistência jurídica para casos individuais podem procurar a defensoria dos seus municípios na região metropolitana nós temos defensoras e defensores nas defensorias de fazenda pública nas defensorias cívias nas defensorias de infância e em situações coletivas podem procurar o núcleo da infância quando se tratar de direitos de criança e adolescente ou também o núcleo de direitos humanos nas situações envolvendo pessoas com mais de 18 anos a gente tem conseguido algumas vitórias nessa temática e aí destaco a questão do fornecimento de pescamento à base de caminabidiol para crianças com autismo a questão do acompanhamento médico e educacional especial por meio da atuação defensoria pública garantia de atendimento ao plano de saúde crianças com paralisia cerebral já conseguimos fraldas a partir da atuação da nossa instituição a gente estabeleceu também quando a pessoa entra no site tem um bannerzinho para agendamento virtual é só clicar ali que consegue fazer o agendamento se tiver dificuldade pode entrar em contato com a gente eu passo o telefone das coordenações as meninas é pedir a minha equipe para vir aqui para a gente amortar o máximo possível para não perder nada para tentar planejar a atuação da defensoria e deixamos a nossa instituição à disposição conta com a defensoria cobre a defensoria provoque a defensoria muito obrigado muito obrigada doutor Hugo antes de passar a fala eu queria registrar algumas presenças da Marissa Lima que é do Conselho Estadual de Educação da Maria das Graças Loureiro do Núcleo Estadual da Luta de Manicomial Maristela Luzan do GEPED da Secretaria Estadual de Direitos Humanos do doutor Enzo Soares da Defensoria Pública Fernanda Severino da Associação Capixaba de Paralisia Cerebral do Odimar Nascimento também do Conselho Estadual de Educação e da Cláudia Moura da Federação das APAES muito obrigada pela presença de vocês agora eu passo convido as senhoras Giovanni Silva Berges para fazer uso da fala no tempo regimental de 10 minutos por favor bom dia bom dia a todos esse é meu sinal eu sou uma André branca alta cabelos castanhos quase o que for que eles dizem uso óculos estou vestida com um vestido de tom marrom claro e bolas pretas e sou a gerente de educação especial da Secretaria de Estado da Educação inicialmente eu vou trazer alguns indicadores para a gente e vou fazer algumas considerações acerca desse momento bem a educação especial em números no Estado do Espírito Santo de acordo com o censo escolar de 2023 nós temos hoje no Estado do Espírito Santo 42.878 matrículas de estudantes da educação básica que é de 4 aos 18 anos 5% do total de matrículas da educação básica a educação básica do Estado do Espírito Santo hoje ela tem 870.274 estudantes então 5% são estudantes da educação especial e quem são esses estudantes nós temos a maioria destas matrículas nas redes municipais de ensino 68% estão no ensino fundamental 64% são estudantes do sexo masculino e 76,5% está na faixa etária de 14 anos e com deficiência intelectual nós temos 53% dessas matrículas e com TEA nós temos 44% e de 2018 a 2023 de acordo com o consenso escolar nós tivemos um aumento de matrícula em 2018 nós tínhamos 25.909 matrículas e em 2023 nós estávamos com 42.878 então então nós tivemos então nós tivemos um aumento de 65.5% de matrículas em 5 anos de 2018 nós tínhamos 25.909 matrículas de estudantes da educação especial e em 2023 foi para 42.878 que deu um aumento de 65.5% em 5 anos nós tivemos 65.5% de aumento de matrícula da educação especial na rede pública nós temos no atendimento educacional especializado 22.859 estudantes ou seja são estudantes que tem matrícula na escola e fazem o atendimento educacional especializado na escola na rede privada nós temos 24.5% e muitos estudantes fazendo atendimento educacional especializado nas instituições filantrópicas e aí a gente vamos fazer algumas considerações dado aos números que a gente apresentou aqui para vocês falando em rede estadual de ensino que é a rede a qual eu pertenço primeiramente a gente quer fazer uma fala que em relação ao parecer 50 do Conselho Nacional de Educação a Secretaria de Estado de Educação ela se posiciona a favor da implementação da política que já existe no nosso país que é a política de educação especial na perspectiva inclusiva a matrícula e o atendimento de estudantes na rede pública de ensino então a gente o nosso posicionamento enquanto secretaria foi da implementação da política que já está instituída no nosso país e com relação às demais considerações nós queremos trazer para vocês que na rede estadual de ensino hoje eu tenho aproximadamente 11 mil matrículas nas 400 escolas da rede estadual que são distribuídas nos 78 municípios do estado do Espírito Santo então nós temos próximo a 11 mil matrículas nós temos hoje contratados aproximadamente 1.800 professores especializados nas diversas deficiências atuando junto a essas escolas para garantia deste atendimento educacional especializado nós temos 1.400 profissionais de apoio escolar tão conhecido por todos como cuidador atuando junto destas escolas para garantia da higienização locomoção alimentação desses estudantes de forma que eles tenham seu acesso a sua permanência a sua participação e aprendizagem dentro das escolas a nossa secretaria ela vai fazer uma entrega agora para o segundo semestre de três grandes formações uma formação para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva essa formação ela é direcionada para todos os profissionais da educação básica que atua no estado do Rio de Santo não é só para a rede estadual a gente abre também as possibilidades de formação para os profissionais de todas as redes municipais é uma formação que tem um caráter mesmo formativo a gente traz para ela temáticas importantes porque nós compreendemos que as redes municipais tem algumas fragilidades e que esta política fortalece e consolida a educação inclusiva dentro da rede pensar nesse estudante dentro de um estado é o estudante capixaba não é o estudante da rede estadual é o estudante capixaba hoje está numa rede municipal e amanhã pode estar numa rede estadual também vamos ofertar uma formação de intérprete instrutor de libras essa formação ela já é desejada por muito tempo também vamos abrir vagas tanto para a rede estadual quanto para a rede municipal para que a gente tenha aí uma política única de formação para atendimento e garantir de direito desses estudantes também vamos entregar agora uma formação para a classe hospitalar talvez não seja de conhecimento de muitas pessoas mas nós temos hoje como política de secretaria o atendimento educacional em regime hospitalar nós temos muitos estudantes internados em hospitais públicos do estado e nós trabalhamos com o RICIN que é o hospital infantil e a gente tem uma extensão dentro do HTM e o IMAB dentro desses hospitais eu tenho as classes hospitalares então eu tenho internados estudantes da educação básica alguns têm deficiência outros não e eu tenho professores contratados da área comum que a gente diz professores das diversas áreas da natureza das ciências e humanas da área de língua portuguesa e da educação básica que é de primeiro ao quinto ano e nós temos também os profissionais da educação especial e atendemos cerca assim porque oscila muito porque o aluno está hospitalizado hoje fica um mês fica dois retorna para a sua casa para a sua escola de origem retorna mas 2023 nós finalizamos o ano no hospital infantil com quase mil atendimentos ou seja é uma garantia de direito esse estudante está hospitalizado ele está em tratamento médico impossibilitado de estar presencialmente dentro da escola ele estuda dentro desse local então é uma política linda ela é eu convido deputada a fazer uma visita nas nossas classes hospitalares doutor Dilton Heitor doutora Maria Cristina já conhece a doutora Maria Cristina é uma parceira grande ela sempre está dialogando conosco é uma política linda de garantia de direitos também então os nossos estudantes que estão hospitalizados também continuam com a sua escolarização e dizer para vocês que nós enquanto secretaria nós não estamos medindo esforços para implementar implementar as melhores políticas de educação inclusiva na nossa rede nas nossas escolas no estado de Espírito Santo é um desafio grande não é muito complexo né porque a gente precisa pensar numa política que chega lá no interior ela não pode ser pensada implementada apenas aqui na região metropolitana ela precisa chegar no interior precisa chegar dentro de todas as escolas e a gente para garantia disso nós criamos 11 NEAP desde 2021 a gente criou 11 NEAP o NEAP é um núcleo estadual de apoio pedagógico à inclusão escolar então dentro dentro de cada regional minha nós somos divididos em 11 regionais que a gente chama de superintendência estadual de educação então nós temos 11 em cada superintendência eu tenho um NEAP o NEAP é composto por uma equipe especializada professor de deficiência intelectual de autismo de intérprete de livros instrutor professor de deficiência auditiva de altas habilidades e um pedagogo esta equipe atua no assessoramento monitoramento formação e acompanhamento da nossa política dentro daquela regional então as escolas que pertencem a regional eu vou citar aqui Carapina né que a gente está aqui em Vitória dentro do superintendente Carapina eu tenho essa equipe essa equipe ela faz todo esse acompanhamento nas escolas que pertencem a Carapina para a gente entender se esse aluno está sendo atendido se esse aluno tem os profissionais que ele tem direito se o professor especializado que está contratado dentro da escola está garantindo a aprendizagem desse aluno se faz o planejamento com o professor da base né e também fazendo as intervenções junto com a gestão né com as outras pessoas que compõem a gestão da escola e por fim dizer para vocês que o Estado do Espírito Santo ele tem 78 municípios destes 78 municípios apenas 24 tem sistema municipal de ensino o que isso significa? que estes municípios que tem sistema eles podem implementar as suas políticas próprias né publicar decretos normativas instrução né resoluções porcarias eles tem autonomia mas os demais municípios que não são sistema eles é um entendimento nosso de que eles precisam trabalhar na perspectiva da diretriz do Estado então o Estado tem uma diretriz a gente tem orientações regulamentações normatizações e nós estamos abertos estamos disponíveis para atendê-los para ajudá-los naquilo que for possível então e está no nosso site todas essas orientações todas essas normativas e a gente coloca à disposição tá enquanto gerência de educação especial para contribuir e para ajudar naquilo que for possível para que a gente tenha de fato um Estado do Espírito Santo inclusivo escolas inclusivas e políticas inclusivas e gostaria muito de pedir o apoio aqui uma vez do Ministério Público está na mesa o apoio de vocês porque a gente também tem recebido sentenças que vão contra a nossa política tem muitas sentenças dadas por juízes pedindo para que o estudante fique em casa pedindo para que esse estudante frequente só uma instituição filantrópica pedindo para que a escola coloque um profissional exclusivo para aquele estudante então a gente tem uma política essa política está muito bem implementada a secretaria tem feito um trabalho um esforço muito grande para melhorar aquilo que já está posto mas a gente tem em alguns momentos essas dificuldades porque uma vez a sentença dada a sentença tem que ser cumprida e aí a gente vai às vezes contra aquilo que a gente entrega no estado a nossa política muito obrigada bom dia a todos muito obrigada agora eu convido a senhora Lúcia Mara Martins para fazer o uso da fala no tempo regimental de 10 minutos por favor porque vai dividir com dúvidas quer que eu avise quando der 5 minutos pode deixar tem um microfone aqui também eu acho que esse pode resumir eu sou né eu vou me auto descrever eu sou uma mulher de cor tarda cabelo encaracolada pelos ombros uso óculos estou com a camisa laranja que é do coletivo mais eficiente somos nós acho que deu para conseguir fazer um pouquinho da descrição eu quero primeiro cumprimentar mesmo a pessoa da Camila Balagão agradecer o convite eu acho que é isso mesmo a gente está em momentos muito difíceis da discussão da política de educação inclusiva né novos documentos aí aparecendo e aí eu quero trazer hoje a reflexão a partir da minha da minha experiência da minha vivência né e da minha do meu da minha caminhada eu sou mãe de 3 filhos com deficiência eu tive irmão com deficiência que morreu apagado socialmente porque ele era escondido porque naquela época as pessoas com deficiência infelizmente tinham que ser escondidas dentro de casa meu filho mais velho ele tem 35 anos ele passa por toda foi aluno toda vida de escola pública de escola estadual então tem o Bruno que está até aqui que tem 32 anos e tem o Samuel que tem 28 anos então eu tenho uma grande trajetória na luta pela educação inclusiva né eu passo per passo a minha história por todos né por todos os documentos que foram surgindo em relação à educação especial quando eu descobri que os meus filhos eles não eram preguiçosos né porque naquele tempo as crianças né com deficiência né elas eram dentro da escola separadas separadas dentro da escola existia a turminha dos problemas não sei quem é mais velho aí lembra desse termo ah aquela criança que tem problema então ela vai para a escola para a sala dos problemáticos e ali os problemáticos tinha uma professora né que ia lidar com os problemáticos sem fazer nenhuma atividade então eu perpasso por toda essa história né em relação à questão da luta pela educação inclusiva e eu sou né vencedor em uma ação então é por isso que eu quero trazer essa reflexão em relação a isso para alertar para fazer com que as nossas famílias estejam alertas sobre o que está acontecendo em relação aos discursos que estão sendo impostos atualmente né precisamos estar atentos porque estão querendo não estão querendo que os nossos filhos com deficiência tenham sucesso se hoje se hoje a gente luta a gente acampa 32 dias numa prefeitura se a gente acaba 5 dias no palácio achieta é para que os nossos filhos tenham futuro né eu não preciso mais de lutar por isso porque eu diferenciei toda a construção da história né da educação quando começou né os novos documentos que eu ficava dia e noite sozinha porque naquele tempo né quando os meus filhos eram pequenos a mãe que tinha um filho com deficiência que se colocava como que esses filhos ela era excluída ela não é porque as outras famílias tinham medo porque ficavam com medo dos seus filhos serem incluídos eu sou prova viva de que a educação inclusiva de que todos esses documentos que foram sendo construídos ao longo dessa trajetória né da luta pela educação inclusiva eles são são documentos são documentos que valem e que a gente não pode deixar retroceder né hoje os meus filhos o Bruno e o Samuel são os dois primeiros estudantes né foram os dois primeiros em 2018 estudantes com deficiência intelectual a ingressar na universidade federal do espírito santo vocês sabem por que eles foram os dois primeiros porque eu não fiquei né quieta eu lutei eu lutei e hoje a gente precisa lutar por isso porque hoje estão querendo normatizar os corpos dos nossos filhos com deficiência dentro das escolas esses novos documentos que estão aí surgindo de querer colocar dentro de escola de querer colocar profissionais que é clínicos dentro de escola as nós mães não podemos aceitar você sabe por que porque estão querendo é normatizar o corpo dos nossos filhos nossos filhos com deficiência eles têm direito eles têm direito até as suas necessidades respeitadas a sociedade tem direito de começar a entender a especificidade dos nossos filhos então quando a gente pega um documento travestido de educação inclusiva um documento que infelizmente é um documento que vem trazer apenas o autismo a gente não pode aceitar primeira coisa primeira coisa não podemos aceitar esse documento porque ele infelizmente ele vai trazer um documento só para uma deficiência dentro das escolas não existe só um tipo de deficiência são vários sujeitos com vários tipos de deficiência e a partir do momento que a gente começa a aceitar que esse documento esse documento aqui 50 esse parecer do MEC ele aceita só esse tipo a gente já está querendo é como se a gente estivesse aceitando normatizando a exclusão então a gente precisa precisa lutar contra esse documento a gente não pode aceitar que esse parecer seja homologado a gente não pode aceitar que os nossos filhos com deficiência sejam excluídos eles têm direito e nós não podemos aceitar porque hoje são crianças que estão aí essas crianças merecem ter o futuro elas merecem entrar dentro da universidade como os meus filhos entraram meus filhos não entraram na universidade porque foi porque eles que passaram pela janela eles entraram porque eles tinham capacidade mesmo tendo a especificidade de deficiência deles por que eles tiveram essa capacidade porque eles foram dentro da escola eles tiveram foi acompanhado cada documento que saía inclusive quando eu lutava o pessoal falava assim você é a que mais tem documento dentro da secretaria porque eu ia mesmo para o ministério público eu exigia que tivesse um professor lá de educação especial eu exigia que o meu filho tivesse todos os direitos a educação inclusive os documentos iam surgindo e eu ia lutando para que esses documentos fossem efetivados e hoje querem tirar essas crianças o futuro dessas crianças da universidade querendo normatizar esses corpos a nós a educação ela é desafiadora a educação especial ela é desafiadora mesmo né ela é mas só as pessoas não querem ser desafiadas não aceitam esses desafios então querem normatizar esses corpos trazendo documentos né que a gente nós estamos naturalizando a exclusão então a gente precisa lutar contra essa naturalização da exclusão não podemos aceitar né não adianta vir aqui para a frente e falar ah nós aceitamos a educação inclusiva nós vamos da educação inclusiva sendo aceitando a institucionalização dos nomes de educação especial não adianta educação especial na instituição não é educação né de qualidade inclusive não adianta não adianta vir para cá dizer eu sou eu defendo a educação especial eu defendo a educação inclusive aceitando que os nossos filhos recebam educação especial dentro das instituições não podemos aceitar naturalizam a exclusão isso é naturalizar a exclusão educação educação especial é feito sabe na escola pública porque lá na escola pública a gente consegue acompanhar né acompanhar debater né consegue estar junto daquele professor acompanhando porque eu falo isso com ganho de causa porque eu tenho dois filhos dentro da universidade federal com espírito santo que foram estudantes que infelizmente lá quando eles eram pequenos eles falaram assim esses meninos não vai ser nada não vai ser nada então a gente precisa lutar hoje contra esses novos documentos não aceitamos o posicionamento do coletivo é de não aceitar né esse parecer 50, 12 e 23 vamos lutar contra então assim então eu coloco aqui não aceitamos exclusão e outra coisa e a proposta que a gente traz aqui é parceria família de pessoas com deficiência de estudantes com deficiência elas não são monstros mães não são monstros mães são parceiros e não tem coisa melhor de você trazer essa mãe para dentro da escola e não expulsá-la igual acontece em todas as escolas quase em todas as escolas colocam como se essas mães não fossem não fossem é a mãe é a mãe que está ali no dia a dia vai saber qual é a melhor caminhada então se a gente conseguir principalmente o Espírito Santo que a Giovana está aqui do lado que tem os documentos que faz com que haja essa parceria a gente vai conseguir fazer uma educação inclusiva de fato onde todos os sujeitos vão conseguir sim porque os nossos filhos podem e tem direito tem direito para acusar a universidade pública para entrar na universidade pública então mães vocês que tem seus filhos pequenos não aceitem que seus filhos sejam que queiram normatizar o corpo dos seus filhos então assim vamos lutar contra a exclusão muito obrigada agora eu vou passar o uso da fala para o professor Douglas Christian Ferrari que é professor do centro de educação da UFES bom dia queria dar os parabéns à comissão para a realização dessa audiência pública a gente está precisando retomar a Assembleia um espaço da pessoa com deficiência ao retomar porque eu sou no momento que a gente esteve aqui dando um curso de descrição tivemos um curso dos vlogs a pessoa com deficiência assumiu o espaço da presidência dessa a gente precisa retomar este espaço aqui essa audiência acho que é um primeiro passo foi o primeiro segundo agradecer a Lúcia por me dar uma parte da palavra estou aqui por causa da greve da universidade tive condições de vir ainda não estava certo meu nome é Douglas estou branco sou pessoa com deficiência visual com baixa visão cabelo já ali perdemos cabelo jacaré na verdade cabelo ruins desde a gente estou com a camisa laranjinha que também passo parte do coletivo mais eficientes somos nós e me orgulho muito de participar desse coletivo fui convidado e a gente troca algumas ideias juntos e também elas sempre dialogando comigo e porto óculos vários três, quatro óculos aqui para poder chegar poderia estar falando assim de vinte e quatro anos de acompanhar a Policípica Especial do Rio Santo poderia estar falando como pessoa com deficiência poderia estar falando como presidente ex-presidente de instituição pessoa com deficiência poderia estar falando de uma série de lugares que a gente fala mas eu queria nesse momento além do coletivo Mais Existente Somos Lóis falar desde esse coletivo mas também como membro da Comissão Nacional de Educação Especial do Pesciativo Inclusivo um órgão vinculado de assessoria ao MEC a CECADI e também como pesquisador nesse sentido venho há algum tempo já seja no próprio centro de justiça como o Jouton falou colaborando seja também com os gestores as mães e também na imprensa e aí algumas coisas eu queria pincelar porque não vai dar para aprofundar mas a primeira é sobre formação eu estudo História da Educação Especial no Espírito Santo e formação era uma coisa séria as professoras faziam formação tinham bolsas e ainda tinha um professor substituto para ficar no lugar delas e é como isso 360 horas formação que a gente primasse e aqui é onde eu falo da defesa dos direitos humanos acho que a educação não gosto muito da educação especial para mim a educação para os direitos humanos é a educação antirracista anticapacitista antihomofóbica porque a pessoa com deficiência ela é tudo isso quando a defesa da interseccionalidade da interseccionalidade e nessa perspectiva a gente precisa pensar formação não é só formação para ter tanto para ter isso mas qual formação é nada e aí a gente não pode simplesmente como foi feito no estado do santo e aí desde a comissão nacional consigo ver outros estados e outros municípios fechar o NAS ou GAS ou CAP e hoje eu ser bombardeado de pessoas que querem imprimir o braile de pessoas que querem com deficiência que querem aprender o braile de pessoas que ficaram com deficiência que querem aprender o braile e aí eu já falei isso para o secretário que tirou uma política e colocou qual no lugar e aí esse é um problema sério e aí quando você tira uma política como isso se constrói os NAS não produzem material não produzem e aí tudo que eu estou falando aqui gente é fruto da fala das mães das pessoas com deficiência e dos próprios gestores né então formação porque não dá para o professor chegar lá na escola da forma que está e aí é muito bom o NEC rever o EAD né porque tem gente que nunca viu uma pessoa com deficiência e aí ele chega para atender o aluno e quando não tem esse aluno vai para o o bolsista né o que vai lá acompanhar o estagiário obrigado gente eu dou aula para os alunos da licenciatura pedagogos licenciados ele tem cada relato que eu vejo na sala eles estão assustados eles só estão lá recebendo o dinheiro eles estão traumatizados inclusive bachareis estão nas escolas bachareis que não tem uma disciplina pedagógica então isso é grave né e eu tenho falado super te amendo educação especial alguém que acompanha há 20 anos a gente não tem concurso para professores de educação especial a gente não tem de um modo geral concurso tem rede que não tem que nunca teve concurso tem rede que já tem um tempo que não tem concurso isso para mim é a maior briga porque quando a gente trabalha com o professor a gente vai precisar que esse aluno tenha menos necessidade de atendimento clínico pelo menos a princípio e também do cuidador que já tem que ele é mais com uma aluna com a AT mas já tem o cuidador já está previsto na lei não precisa regulamentar mas está previsto eu já trabalhei como professor de educação especial com 5 pessoas professores dentro de sala de aula não tinha condições não tinha condições 5 tinha mais professores que alunos então é preciso ter o concurso e terceiro que eu tenho para me dar você me fala é a questão do financiamento em 2014 foi feito o credenciamento das instituições e eu venho acompanhando porque é uma área de minha atuação o financiamento da educação especial da onde participa da rede nacional de financiamento e a gente vem observando o estado do santo e tem um repasse cada vez maior para as instituições especializadas iniciativa privada privada o que é privada? não é só particular privada é confessional é filantrópica é particular é comunitária tudo isso é privada então a gente chega de 20 milhões ano passado foi 25 milhões e está no LOA deste ano vocês podem lá na função subfunção no projeto 8668 projeto apoio e educação especial 33 milhões de reais para 52 instituições filantrópicas e 7 milhões para 437 escolas públicas da rede estadual vocês entenderam a discrepância? vou repetir 33 milhões para 52 instituições filantrópicas e 7 milhões para 437 escolas públicas como a gente fala faltando um beijo 6 para 4 é tá bom isso então a gente a gente entende que o financiamento que vai para essas instituições que tem um trabalho importante na área não sou contra a instituição eu mesmo aprendi bastante mas é educar escolarização na escola atendimento educacional especializado prioritariamente na escola atendimento clínico deveria ser um SUS assistência social no caso trabalho intersetorial mas as instituições fazem trabalho clínico não pedagógico então nós temos a primeira matrícula essas escolas quando temos recebem a segunda matrícula o governo do estado ainda repassa uma matrícula que eu mais duas professoras denominando a terceira matrícula está lá no artigo 2018 atualizado ano a ano e a gente chega a esse ponto de entender que o dinheiro que poderia ir para as instituições poderia dar concursando professor formando melhor o professor acessibilizando melhor as escolas trabalhando o pós-pandemia era tudo uma política pública pública e aí eu não estou falando da rede estadual só não estou falando do estado do santo em 2001 levantamento para o nosso primeiro plano nacional de educação em 2001 o estado do santo era o primeiro na escola inclusiva e a gente vem perdendo isso isso é grave essa terceirização da educação a partir especialmente de 2014 por que eu falo isso? porque é quando eu começo a perceber a quantidade de críticas de demandas chegando até a mim eu falo a mim vem chegando a partir de 2015 é uma quantidade grande que vem chegando e isso não é para mim uma mera coincidência então eu queria por fim deixar meu último lembrete minha última fala é a gente não clinicalizar a escola eu sou a favor do trabalho interseccional intersectorial tem lugares que isso é realizado a gente tem lugares que tem a equipe multidisciplinar que fazem o diálogo com o GRAS com a comunidade de saúde mas na escola não é no nosso estado a gente tem exibido e as gestoras que estão falando para mim plano de saúde na escola isso não é possível plano de saúde terapias pagas do plano de saúde vou na escola e tiro o aluno da sala de aula para receber terapia qual é a função da escola é ensinar e aprender nosso aluno só vai poder fazer o ENEM fazer a reserva de vagas participar aprender ensinar e aprender porque para mim para mim foi difícil porque eu tive currículos que me retiraram não é que eu não era capaz me retiraram eu fico imaginando para outras pessoas outras deficiências outras situações então a escola é o lugar de aprender terapia tem o seu lugar não é na escola então vamos despatologizar a educação como um todo despatologizar pelo amor de Deus eu estou cansado de ver clínica na escola porque lá não é lugar disso tá bom desculpa se eu me alonguei mas era o que eu precisava falar muito obrigada Douglas neste momento eu convido a senhora Fernanda Rodrigues Simões para fazer uso da fala no tempo regimental de 10 minutos por favor bom dia meu nome é Fernanda meu nome é Fernanda Rodrigues Simões meu sinal sou uma mulher branca com cabelos lisos recente em giros de boi estou com uma colça preta e uma calça preta com listas brancas e estou à esquerda aqui da mesa diante de tanta reflexão e de tanta fala sobre leis sobre a deficiência sobre as mães muito bem colocadas pela Lúcia sobre o que o Estado tem feito sobre o que o Ministério Público tem feito sobre o que cada sujeito tem se colocado no seu lugar e tem buscado realizar ouvido muito essa palavra que me incomoda a luta porque a luta cansa e toda luta que cansa ela cansa o indivíduo e nem sempre existe um outro soldado podemos assim dizer para substituí-lo se ele morrer ele morreu e a luta vai embora com ele e eu venho falar um pouco fazer uma uma breve reflexão sobre o anticapacitismo eu sou professora de língua portuguesa desde 2004 eu sou uma mulher com restrição de movimentos devido a uma doença de ferida e eu fui estudante da rede pública eu sou servidora e após as minhas atividades eu ainda me debruço sobre a inteligência emocional porque nós pessoas com deficiência nós falamos até agora de famílias de leis mas eu vou assumir o meu lugar de fala nesse momento nós pessoas com deficiência temos estado cansadas precisamos exercitar uma palavra nova não só nós como nossos familiares mas nós precisamos exercitar uma palavra nova que é a chamada resiliência é o famoso respirar fundo por qual motivo ninguém pergunta nada a pessoa com deficiência ninguém pergunta se ela pode se ela deixa de poder ninguém pergunta se ela pode fazer uma viagem a trabalho deduzem por nós acham ou pensam que nós temos limitações tamanhas que nossas habilidades e competências são motivos de não atingirmos determinados lugares e somos barrados e temos uma lei a lei de inclusão brasileira uma lei que garante a todos nós que o poder público vai assegurar vai acompanhar vai incentivar e aí a primeira reflexão como que tem vindo esse incentivo porque leis nós temos desde a constituição até os decretos e as portarias que o estado e as prefeituras colocam que incentivam se as famílias bem como disse Lúcia muitas vezes são vistas como monstros mulheres que não podem gerar filhos entre aspas ditos normais e que quando geram ou uma criança adquirir uma deficiência é isolada nós falamos de escola mas nós esquecemos do mercado de trabalho em que salvo engano no último censo muitas pessoas com deficiência preferem estar no empreendedorismo do que assumir locais públicos pela dificuldade ainda tendo cotas ainda tendo toda uma possibilidade mas uma dificuldade tamanha de assumir pelos olhares pelas escutas e pelo próprio sentir não há pertencimento quando você é isolado de forma negligenciada muitas vezes não há pertencimento quando você assume determinadas funções te é delegado algumas funções e não se observa as suas habilidades e as suas competências falar de capacitismo hoje e da luta anticapacitista é me reportar também ao que o Douglas disse sobre as universidades são tantas pessoas aqui nessa mesa com tantos títulos e todos nós que estamos aqui temos um título que é muito maior que as universidades nos dá que é o título de cidadão brasileiro que a partir do nosso voto que todos nós vemos o legislativo que vemos os deputados que vemos todas senadores enfim é a partir de nós a partir de nós pessoas com deficiência e muitas vezes impossibilitadas de votar que somos incentivadas a sair de casa para votar em determinado candidato ou candidata para dar continuidade a um mandato e não é observado a possibilidade deste indivíduo dessa pessoa falar o que ela precisa qual é a opinião dela não é perguntado a pessoa com deficiência qual é a opinião dela nós temos que gritar e gritar cansa assim como a luta então além de falar da questão da LBI da trajetória a LBI também traz uma palavra um termo muito interessante inclusão plena inclusão na educação infantil e agora eu abro parênteses e parabenizo ao município de Viana por cada ano que temos acompanhado desde o ensino infantil para todos os profissionais de dentro da secretaria quanto das escolas é falado sobre educação especial e é falado sobre a luta anticapacitista nós estamos aqui não apenas para garantir direitos mas para pensarmos que nós pessoas com deficiência podemos e temos o direito e o lugar de fala e não de cala eu encerro o meu momento aqui com essa frase não adianta sentar n pessoas que não vivenciam que conhecem distante que não sentem na pele ou que não se predispõem a conviver não é nem incluir mas a conviver e a respeitar este lugar que é de fala e não o lugar de fala muito obrigada muito obrigada Fernanda pela sua contribuição nesse espaço agora eu vou convidar a senhora Cintia Topos de Oliveira para fazer uso da fala no tempo de 10 minutos você quer falar aqui? bom dia primeiramente não fazia mal de descrição eu sou uma mulher de pele clara cabelos castanhos cacheados longos castanhos escuros como as vestes loiras tenho os olhos castanhos escuros eu tenho 40 anos estão vestindo uma blusa branca escrito respeito a nossa luta movimentos sociais de pessoas com deficiência e essa arte foi feita por uma mulher uma artista com deficiência para que as pessoas com deficiência visual possam localizar vou falar fora do microfone possam localizar onde estou estou aqui desse lado aqui isso do lado direito estou assistindo auditório eu primeiramente eu gostaria de pedir para vocês acho que ele merece um aplauso a deputada estadual Camila Valadão pela iniciativa de fazer esse debate sobre a educação da família muito obrigada deputada Camila principalmente porque essa comissão de direitos humanos ela conta com vários deputados além dos 30 que nós temos 30 deputados da Assembleia Estatual do Espírito Santo desculpa gente um minutinho só fala bom dia eu preciso deixá-lo fazer também essa manifestação porque eu só ocupo esses espaços enquanto ele ainda criança e a gente traz sempre junto para que ele possa ocupar esses espaços assim como Fernanda como Douglas e tantas pessoas que aí estão a gente luta por autonomia mas como eu ia dizendo a Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem 30 deputados nessa comissão de direitos humanos ela tem como membros Capitão Assunção o deputado João Poser e o Lucas Polesi como suplentes são Deninho Silva Tiago Hoffman Pablo Moribeca Alcântara Filho e na vice-presidência a deputada Irine Lopes somente a deputada Camila Valadão está aqui hoje e aí eu faço uma provocação qual é o lugar da educação inclusiva nessa casa legislativa qual é a importância que é dada nessa casa legislativa para a educação inclusiva eu preciso dizer isso porque eu estou falando aqui em nome do Fórum Permanente de Educação Inclusiva do Espírito Santo e também do Instituto Cauê e da Junta redes de inclusão nós somos um grupo de mulheres com deficiência e mães de crianças com deficiência estamos temos representação em 27 estados brasileiros e nós temos observado com muita indignação que a pauta da educação inclusiva quando se fala do sistema público do sistema comum de ensino ela é deixada para trás agora na audiência para as instituições segregadas todos os deputados estão foram open debaixo da chuva numa caminhada de uma instituição segregada mas aqui a gente está falando da escola pública aqui a gente está falando da escola pública como resistência da maior parte da população brasileira como a esperança da camada pobre preta de alcançar dignidade na vida e não tem nenhum desses deputados e eu gostaria que registrasse a minha indignação e a gente vai lembrar o nome de todos eles Ana Eleitoral Caio então é isso eu precisava dizer isso qual o lugar que a educação especial na perspectiva da educação inclusiva ocupa nessa casa legislativa isso é muito revoltante eu como uma mãe de uma criança com deficiência de duas crianças porque a escola inclusiva não é importante só para o Antônio é principalmente para a Liz para todos eu precisava dizer isso e aí a gente vem fazendo primeiramente também para abelizar todos na mesa me sinto muito representada em todas as falas e essa fala que eu vou falar que eu vou fazer ela vem também com não só representada pelos anseios pelas expectativas pelas frustrações da mãe da profissional eu trabalho no AEE desde 2009 como professora de atendimento educacional especializado hoje sou técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação atuo também desenvolvendo pesquisa no campo da educação especial perspectiva da educação inclusiva e torna esse movimento de luta desde 2010 então a minha trajetória ela se inicia não com o Antônio mas o Antônio veio só fortalecer essa luta então eu estou deixando claro para vocês assim como o professor Douglas pontuou muito bem que essa fala ela não vem só da Cíntia como mãe não só da Cíntia como pesquisadora não só da Cíntia como servidora pública estadual e não só da Cíntia mas eu venho trazendo a representação de um grupo um grupo que nós estamos muito preocupadas eu falo preocupadas e eu vou falar feminino sim até porque a gente precisa pensar em quem quando eu falo de mães representando a junta educação inclusiva quem está inserida na luta pelos direitos dos filhos são as mulheres são mães né Lúcia então nós temos uma pesquisa da ONU que 78% das mulheres que são mães de crianças com deficiência são abandonadas pelos companheiros antes dos 5 anos de idade isso aconteceu comigo isso acontece com várias outras mulheres 78% então é uma luta feminista é uma luta antimachista né porque as diferenças as desigualdades elas começam desde o nascimento se a gente for pensar que a criança né a licença maternidade é de 4 ou 6 meses né e a paternidade é de 5 ou 20 dias então elas começam a dizer desde que a criança nasce que a obrigação é da mãe né então a gente precisa também dar gênero pra essa luta da qual eu me orgulho eu não vou me estender muito até porque no nosso movimento a gente gosta sempre de referenciar quem veio antes e aí eu trago duas referências né uma a Lúcia que já está na mesa teve a fala e temos outras duas referências que eu gostaria de dividir a fala que é a Dona Graça Odeiro que é uma mãe que está aí desde a década de 70 na luta que é referência da gente tanto no movimento da extração inclusiva quanto da luta né antimanicomial pelos cuidados de saúde mental em liberdade e pela querida Sueli que também é mãe de uma criança com o D21 que também veio antes de mim né a história está com 4 anos e a Nath está com 8 e aprendi muito com a Sueli desde a época que eu estava grávida então a gente também faz esse diálogo porque a gente precisa referenciar nossa ancestralidade e essas questões todas que a gente tem trazido como uma afirmação política não é uma luta sozinha a gente tem costume de dizer no Instituto Cal né que surge do absurdo do decreto 10.502 então que várias mães e vários movimentos começam a se unir para combater o absurdo e a gente fala a nossa luta é todas as lutas então a gente busca as referências no feminismo negro então é por isso que a gente fala que a nossa luta ela é antimachista ela é antirracista né e ela também é anticapacetista tá e a gente gostaria de iniciar dizendo que a gente precisa democratizar o debate sobre a educação inclusiva tá o espírito santo as questões das políticas públicas precisam convocar a sociedade a gente não pode mais seguir tendo políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva pensada pelos planos de saúde pelas clínicas ou pelas instituições a gente precisa conversar com as mulheres pretas da periferia a gente precisa conversar com as pessoas com deficiência os jovens com deficiência porque são essas pessoas atendidas da escola a gente precisa dialogar com quem veio antes de nós nessa luta desenvolvendo pesquisa extensão desenvolvendo estudos na área da educação especial a perspectiva da educação inclusiva a universidade federal no espírito santo que é a única universidade que tem uma linha de pesquisa no espírito santo que tem uma linha de pesquisa que há muitos e muitos anos vem se debruçando sobre o estudo sobre o desenvolvimento de conhecimentos científicos para a produção de conhecimento científico para a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas comuns esse estado foi o primeiro estado brasileiro a matricular 100% dos alunos com deficiência nas escolas comuns e isso é uma vitória incrível desde 2010 há 3 anos só os dados do censo escolar registraram outro estado que é Santa Catarina que matricula também 100% o ano passado já apareceram outros dois estados Rondônia e não me lembro Piauí então nós ainda estamos num movimento muito embrionário muito recente e essas políticas elas foram construídas a política estadual que temos hoje ela foi construída em debate com a sociedade com os diferentes segmentos com a pesquisa com a inspecção com a universidade com os grupos e os movimentos sociais de pessoas com deficiência e a gente precisa resgatar isso do Espírito Santo então algo que tem nos preocupado é que a exemplo da portaria 558R de 2 de janeiro de 2024 ela foi publicada diz por belé do dia 29 de dezembro de 2023 foi publicada no diário oficial no dia 2 de janeiro de 2024 ela foi publicada não foi pelo secretário de educação né ela não foi publicada não teve uma passagem pela singleta legislativa ela foi assinada pelo governador e isso me assusta porque um decreto é uma forma de instituir tá é instituir uma política sem o debate sem a democratização do debate então tem sido muito comum no governo do estado do Espírito Santo infelizmente a adoção de medidas medidas judiciais medidas judiciais não desculpa medidas extraordinárias pra produzir leis então não teve uma consulta pública como é hábito da SEDU fazer as diretrizes da EJA foram pra consulta pública nesse mesmo período por que que o decreto que ele não só né altera o nome da da antiga assessoria de educação especial que passa pra gerência também traz as novas atribuições isso precisa ser dialogado com a base precisa ser dialogado com a equipe técnica precisa ser dialogado com os movimentos precisa ser dialogado com a universidade então isso é fundamental uma política não pode ser construída sem debate num estado democrático de direitos isso nos preocupa também trago a questão uma preocupação grande que o meu tempo já está terminando em relação a esse parecer 50 de 2023 eu não vou me alongar nele ele traz um modelo de clínica escola e eu gostaria de compartilhar com vocês um relato em que eu estive presente se eu não me engano não sei se o doutor Dilton estava presente mas a Camila estava presente tivemos eu fui convidada como conselheira municipal da educação de Vitória eu sou representante da comunidade acadêmica científica da área educacional do Comev e eu fui convidada para um evento com as conselheiras nacionais de educação que é a Sueli e a Mabri que são as relatoras para ser 50 de 2023 e eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês o que eu estou falando não é segredo a reunião está gravada e está pública no canal do Youtube da FENEP Federação Nacional das Escolas Privadas então se vocês buscarem Jornada da Inclusão no Youtube vocês vão ver essas conselheiras são as relatoras do Parecer o auditório cheio foi um evento promovido pelo SINEP e pela FENEP e que as conselheiras vieram apresentar o Parecer e muito me causou espanto é que elas falaram que fizeram uma contextualização um resgate desde o decreto 10.502 que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal e refogado pelo Lula no primeiro dia de mandato porque era inconstitucional então eles fizeram um resgate lamentando que o decreto 10.502 não foi não está em vigor por uma questão política e ideológica da esquerda é lógico é assim que nós somos que se referem a nós e eu sou da esquerda porque são pautas sociais são direitos humanos essa pauta da esquerda a esquerda não tem que ficar exclusiva né a direita ela vai ficar sim pela segregação então elas disseram que esse decreto não passou mas que elas estavam tentando de uma outra forma e esse parecer ele emerge como uma das possibilidades de instituir com força de lei que agora estava aguardando a homologação do ministro Camilo Stuttama e ela falou enquanto nós estamos aqui no dia 6 de março nesse auditório a federação das apais e eu vou falar nome porque isso está lá imprimiu uma caixa imprimiu 28 mil assinaturas a favor da homologação e a gente organizou essas assinaturas em uma caixa e levamos para o ministro fisicamente elas estão lá hoje de manhã para fazer pressão a favor da homologação do Brasil e elas teceram várias críticas a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva que aqui regulamenta como a Giovanni muito bem falou a educação especial no Espírito Santo elas teceram várias críticas a essa política que elevou de 2008 em 26% o número de alunos com deficiência nas escolas comuns para hoje 99% sendo que quem puxa a meta para baixo é o Paraná que ainda tem 37% de segregação das pessoas com deficiência de condições segregadas que eu me recuso a chamar de escola então nós estamos falando sobre esse movimento que vem sendo agenciado promoveram ataques ao governo MEC ao governo Lula dizendo que não sabem como que está sendo construída a política lá porque isso não é dialogado montaram até uma comissão na qual o professor Douglas está mas que elas não foram convidadas a falar sobre esse parecer né então elas fizeram ainda uma solicitação muito especial conselheiros estaduais e conselheiros municipais de educação isso aqui não tem força de lei mas se vocês homologarem nos conselhos isso vai ter força de lei e aí eu fiquei muito preocupada porque no conselho municipal no conselho municipal de educação de Vitória não passa já veio para a nossa consulta o ministério público inclusive também encaminhou o próprio SINEP encaminhou nós produzimos uma nota de repúdio na qual eu fui relatora e nós somos totalmente contrários a esse modelo de institucionalização porque trazer os profissionais da terapia clínico-terapêuticos para a sala de aula para as escolas não vai resolver problemas relacionados ao sucateamento da educação básica ao desmonte do governo Jair Bolsonaro que destruiu a rede de atendimento em sítio social que destruiu os CRAS da PC que acabou com a universalização do SUS sim a universalização do SUS também está em sofreu muitos ataques durante esse período então se há emergências em relação a atendimentos clínicos-terapêuticos dentro da escola ou na vida da pessoa com deficiência não é a falta desse profissional na escola e sim no território até porque os assistentes sociais os psicólogos os médicos os fonoaudiólogos eles merecem condições dignas trabalhos dignos condições dignas de trabalho no território deles porque não é só o aluno com deficiência que é atendido nós temos quem são atendidos também a mulher vítima de violência no estado em que mais se mata mulher no Brasil os idosos os adultos com deficiência então não é trazendo atendente terapêutico que a gente vai resolver o problema então fica aqui também o meu alerta para caso nós tenhamos pessoas de conselhos municipais ou estaduais de educação não homologar esse parecer esse parecer já recebeu críticas de órgãos importantes associação nacional dos defensores públicos de várias universidades de vários centros de pesquisa de vários conselhos de educação de várias secretarias de educação então a gente precisa dialogar com quem sabe e por fim para encerrar que o meu tempo já está esgotado eu peço desculpas nós também queremos dizer sobre a necessidade de que esses espaços públicos contemplem discussões relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência porque as políticas de inclusão escolar das pessoas com deficiência nada mais são do que uma materialização da declaração universal dos direitos humanos então é a incorporação da declaração universal dos direitos humanos que torna possível pensarmos numa política de educação especial no respectivo da educação inclusiva então nós também pedimos a deputada que traga mais debates sobre a pessoa com deficiência que tem sido invisibilizada nessa casa de leis muito obrigada cintia muito obrigada pelas contribuições viu agora que a gente encerrou as contribuições da mesa vamos iniciar a participação das outras pessoas que também estão aqui e aí para iniciar as falas que tem tempo de 3 minutos eu vou convidar a graça que a cintia já tinha pedido para eu inscrever ela e depois a sua li né então essas são as primeiras inscritas e aí quem quiser se inscrever a tua está bem ali com um papelzinho e aí ela vai anotando tá bom aí é só procurar a tua então vou passar o microfone para a graça bom dia a todos e todas me senti assim muito representada com todas as falas gostei muito e olha que eu tenho um olhar crítico né parabéns deputada da mesa deputada de educação inclusiva né a cintia falou muito bem em relação ao sucateamento dos equipamentos né vejam bem vocês eu sou antes um pouco da luta da luta na luta só que na época eu lutava muito sozinha inclusive não dei conta né não me sinto culpada porque não não me foi ofertada apoio em todo ao longo dos meus anos de vida com o meu filho né ele ele estudou fez cumpriu todas as etapas quando chegou na primeira série eu fui convidada a tirar o genio da escola e colocar numa dessas salinhas especiais que a Lúcia decetou nessa escola tinha sete alunos o genio era um deles era o que dava mais trabalho porque na hora da do lanche né ele saia batendo nos pratos e correndo nos corredores e alvoroçou toda toda a escola né porque ele saia correndo nos corredores gritando e pra mantê-lo na escola eu me propus a ficar eu fiquei um ano dentro de uma escola ali eu levava é repórter de jornais é da Bedi do Alubu da Bedi do Alubu e muitos daqueles meninos que lá estavam aprenderam a ler inclusive o Genilso sabe ler graças a esse trabalho inicial Genilso passou pra segunda série pegou uma professora excelente que levava o Genilso até pra passear mas infelizmente ao final do ano o Genilso passou pra terceira série e essa professora ela ela casou-se e mudou então as professoras queriam pegar a terceira série já não queriam mais pegar a terceira série queria dar aula pra quarta série ou pra segunda série já preocupadas com a situação do Genilso e assim foi né o aí acabou o Genilso indo pra terceira série a escola que não deu o ponto de ficar pra ficar eu fui convidada a tirar o Genilso da escola e levar pra uma clínica uma clínica onde tinha um atendimento específico só pra ele né ele seria atendido individual eu como não tinha alternativa me suprometia isso o Genilso ficou três três meses nessa clínica é professora muito boa muito carinhosa com ele só que eu chegava lá e falava assim ah Genilso não quis fazer nada hoje não então não fez nada então aí eu já fui vislumbrando assim meu Deus não é isso que eu quero né eu quero um crescimento eu quero não só com meu filho para as outras crianças também aí já estive aqui várias outras vezes na assembleia em audiências públicas em fóruns e conferências e tudo a gente leva a essas questões hoje o Genilso está com 43 anos conseguiu estudar até a quarta série no final no final do ano depois de idas e vindas idas e vindas ele eu matriculei ele à noite no Marieta Escobar né que já era adulto na tentativa de de colocar ele numa escola adulta porque achando que as pessoas adultas iriam ter mais compreensão mas foi uma decepção tão grande que eu fiquei traumatizada voltei até estudar lá na mesma escola ele na turma eu e outra para poder estar mais perto quando foi um dia vindo embora no ponto do ônibus eu vi um grego um grupinho né uns dez perto parado e nós fomos caminhando no ponto do ônibus eu já pensei assim meu Deus do céu aquele branco vai mexer com os genios aí segurei no braço dele quando ele passou pelo dor aí mexeram com os genios saíram correndo genios saíram correndo atrás e deu um salavão que eu caí aí genios foi correndo até lá no morro do rumão e eu correndo atrás veio o ônibus ali naquela curva ali que entrava ali no capé glória né pela curva o ônibus treiou quase que caiu quase que atropelou genios eu fiquei traumatizada com isso por isso que eu falo que eu não tenho não tenho remorso nenhum genios hoje não estuda genios faz tratamento no cáps no cáps com o peito faz judô é faixa roxa do judô coloquei ele na natação só que ele tinha trias epiléticas que graças a Deus está controlada ele por conta dessa dificuldade tinha que tirar e eu procuro inserir ele no esporte onde abrem as portas eu estou lá com os genios e eu quero dizer para vocês mães que é uma caminhada longa é uma caminhada muito árdua é cansativo mas nós precisamos ir muito para o choro e seguir adiante porque não só pensar no nosso estilo pensar no coletivo pensar em todas as pessoas que precisam do nosso apoio nós precisamos ter voz e voto e sermos mesmo empoderados e colocar o dedo na ferida mesmo eu tenho tanta coisa para falar gente olha eu estou indignada com a matéria que saiu na na primeira gazeta em relação são as pessoas que vão serem soltas do hospital de custódia gostaria que em algum momento eles pudessem estar falando sobre isso porque os nossos filhos eles não são monstros eles não são o que chamam e eles precisam de um olhar diferenciado e do apoio de toda a sociedade como a mídia presta um disserviço a gente tem que colocar o dedo na vida de apontar e falar sem medo de errar que eles estão errados que essas pessoas já não crescem respeito obrigado graças só para registrar que a gente vai discutir viu esse tema aqui a gente não consegue dar conta de tudo e esse assunto é complexo mesmo e a gente está acompanhando enquanto comissão de defesa dos direitos humanos só para deixar esse registro público graças muito obrigada pela sua contribuição agora eu vou passar o que eu vou para a sua elite no tempo de 3 minutos gente eu vou pedir por favor com o tempo porque em virtude do avançado da hora a gente vai precisar em breve encerrar então vamos tentar coordenar ao máximo o tempo de inscrição tá bom a gente conseguir garantir que as pessoas conseguam falar tá bom obrigado obrigado só um minutinho gente deixa eu coloquei o texto aqui para ficar mais rápido só tem uma pessoinha ali que mexe no celular né aí você já sabe primeiramente quero me apresentar eu fico convidada pela Cítia Macena né e para ter esse momento de fala agradecer também a deputada Camila Paladão já que nenhum outro deputado deu a cara para esse tema ou está aqui presente para nos ouvir eu hoje represento as mães de inscrição aqui nós temos várias categorias de mães né como você tem uma mãe que já tem 34 anos mães que estão vindo agora para esse coletivo e a minha que tem oito aninhos que eu fui mãe cardíaca eu fui mãe com 41 anos e acho que já é um choque né você com 41 anos ser mãe a Natália ela além da síndrome de Down que veio acarretada com seus vários periódicos ela teve cardiopatia ela é surda ela come por gastro colostomia que é um grande problema hoje na área da educação ela já usou colostomia nós passamos 11 meses no hospital do nascimento até esses 11 meses Camila e a dificuldade a partir do momento que você ingressa na escola é muito grande se a gente acha a dificuldade é as terapias é o ir e vir do dia a dia estão muito enganados infelizmente a minha fala não vai ser uma fala bonitinha sobre como é linda a inclusão a minha fala é uma representação de fato da realidade vivida que todos nós mães de PCD sejam autistas crianças com síndrome de Down crianças com síndrome raras paralisia cerebral crianças com microcefalia surdos, mudos, cegos que hoje eu vejo as pessoas falarem muito de autismo tudo é autismo não gente a inclusão é para todos deficientes que faltam membros deficientes surdos deficientes cegos né deficientes que hoje podem por gastrostomia é a inclusão ela já vai começar realmente a ser palpável como chegarmos a uma secretaria escolar para fazermos a matrícula nós mostrarmos os laudos dos nossos filhos e eles entenderem o que a nossa criança necessita né aquilo tudo que for providenciado não só um cuidador ao invés disso nós o deparamos como a secretaria de educação municipal sem diálogo engessada preguiçosa e totalmente impositora aí começa o nosso desgaste onde surge o ciclo vicioso que só fazem o que é de direito através de eliminar judicial através do Ministério Público isso virou uma moda a escola hoje ela só executa através de eliminar do MP e eu posso garantir que mais de 50% das ações do Ministério Público hoje é relativo a área de educação de saúde de pessoas com deficiência é vergonhoso nós temos pessoas desqualificadas dentro da Secretaria de Educação do Estado e dos municípios sem a mínima vontade de fazer o que diz a lei o que encontramos e nos deparamos diariamente é não seguido de não não temos cuidador o cuidador não pode dar dieta via gasto como que a escola fala para uma mãe que para seu filho frequentar a escola com as colegas conviver porque isso é inclusão que ela tem que ir dar a dieta que é o meu caso que a cuidadora não pode dar a dieta a minha filha a alimentação a minha filha porque a cuidadora ela não foi treinada para isso isso é a área da saúde sendo que a LBI prevê a lei existe a lei é clara que ela tem que ser alimentada cuidada assistida no período que ela estiver dentro da escola ano passado a minha filha ficou sem estudar com falta de cuidador é a mesma balela de todo o ano fizemos o processo seletivo estamos chamando mas as pessoas não querem trabalhar mentira a escola ela tem um ano antecedente para fazer todo o processo seletivo contratar treinar especializar esse cuidador para no próximo ano essa criança começa a ter cuidador começa o ano o ano o ano o ano o ano começa a bagunça vocês veem os noticiários nas mesmas portas das escolas e isso é incabível uma diretora ser doutrinada a falar para uma mãe que seu filho só pode treinatar a escola porque você tem que levá-lo você tem que ir lá dar a dieta e você tem que ir buscá-lo então quer dizer a mãe não vive a mãe só respira então assim são coisas que o que acontece né quem vale mais uma lei federal ou uma lei municipal nós temos vereadores deputados que defendem causas meramente por moda ou porque é período eleitoral e eles nem sabem o que estão defendendo na verdade né eles não tem o aprofundamento da causa nós não temos livre acesso eu estou tentando marcar uma reunião com o prefeito de Tila Velha desde quando ele assumiu nós não temos o diálogo que a Lúcia tem com a César que todos os meses não sei se continua assim eles tem uma reunião para mostrar a demanda o coletivo mostra a demanda e busca as respostas da reunião anterior e em Vila Velha nós não temos isso nem cagacica sabe é rapidinho para concluir então nós mães estamos cansadas de brigar exaustas por clamar pela pressão precisamos do empenho dos senhores precisamos linear a LBI com as leis do estado do município Camila o que eu quero deselinear é pegar a LBI e se debruçar sobre ela pegar a lei estadual e a lei municipal e adequar porque quando você chega na escola eles querem impor a lei municipal aí o que a gente vai espera ou não vai no Ministério Público dá-lhe entrada eles vão pela LBI que é a lei federal então hoje o que nós temos nós temos assim uma confusão de leis que infelizmente as mães que não têm uma certa discernimento e informação elas recebem esse não e estão fazendo isso em que a velha foi a primeira não mãe a não aceitar porque aí eu questionei será que eu sou a única mãe que tem uma filha que usa gastro que come por gastro em toda a rede municipal de pela velha quer dizer vocês me disseram que tem que contratar um enfermeiro que a minha filha se alimentar não fecha de suor mas tem enfermeiro na sua casa ninguém não há um programa que monte um enfermeiro na minha casa o que que eles falam ah nós temos a educação domiciliar não gente eu não quero excluir a minha filha da escola eu quero que a minha filha vá pra escola eu quero que a minha filha caia eu quero que a minha filha pegue um piolho eu quero que a minha filha brinque sabe eu quero que a minha filha aprende a cair e levantar isso é inclusão e pra isso nós temos que ter um cuidador capacitado não existe isso de estagiário não existe isso que cada criança não pode ter um cuidador a Nátia ela é do governador Cristiano Dias da Barra do Jucu e lá são três cuidadores de uma escola inteira cada sala tem três ou quatro crianças entre elas o autismo severo que essa sim eu acho que deveria ter um cuidador só pra eles que eles não ficam na sala de aula o primeiro ano ano passado a Nátia perdeu o ano eu fui pra sala de aula durante duas semanas a professora não consegue dar aula porque o autista severo ele não para ele mexe em tudo ele grita alto ele atrapalha realmente a sala e as duas cuidadoras ficam no corredor então é incabível essa lei municipal que diz que cada escola tem que ter por cabeça tantas cuidadoras Camila, como? aonde entra a LB aí? por que ninguém faz nada? gente, vamos demonstrar vamos igualar a LB as leis principais pra gente poder chegar na secretaria matricular os nossos filhos as mães que estão vindo aí que estão nascendo crianças hoje e falar o seu filho precisa de cuidador mas o que? olha, mãezinha o cuidador deve chegar daqui a 15 dias daqui a 15 dias a senhora pode iniciar e esse cuidador tem uma reunião com a mãe pra saber especificamente as necessidades daquela criança não é porque ele é especial que ele é igual ao outro concluindo desculpa eu já disse o que eu preciso fazer não precisamos de mais leis precisamos o senhor dizer sobre a LBI que é a lei brasileira de inclusão que é federal e que compare com as leis estaduais e municipais e eu vou falar de uma coisa um assunto muito chato importantíssimo para os senhores para me finalizar pegando a fala do colega sobre a distribuição de verbas no município desculpa eu estou ultrapassando mas eu tenho que falar isso que é sobre as APAES gente que romantização é essa que as mães fazem com as APAES que isso APAES não faz nada de graça pra gente não APAES recebe e recebe muito APAES recebe por cabeça do canal matriculada APAES Vila Velha está lá numa casa velha não sei quantos anos cada espirro de chuva alaga vive de contribuições o contrato dela com a perpetuidade de Vila Velha é exorbitante a Pestaloz está fechada em Santinês nós não temos uma CD no Estado nós ficamos obrigadas para a APAES e a APAES ela não atende a demanda que desculpe dizer mas assim o que está acontecendo Camila? por que o Ministério Público não faz uma uma inspeção auditoria nessas contas? por que esse contrato é só com a APAES se a APAES não atende a demanda do município que a filha espera para Natália ter fome nos 5 anos a minha filha é surda não fala não come pela boca quando é que a minha filha vai comer pela boca? eu não tenho plano de saúde então eu defendo da APAES eu sou como milhares de mães que estão aqui nós não temos plano de saúde e mesmo no plano de saúde você não tem uma capacitação como tem a forma da APAES então o que acontece? tem que saber o porquê e eu questionei com a diretora da APAES pela velha olha a minha filha precisa de um aparelhinho para fazer a estimulação que é um aparelhinho que custa até 5 mil reais ela disse que não poderia porque o aparelho seria só para a minha filha não ser utilizado nos outros alunos eu falei mentira como é que as clínicas então vão comprar um aparelho para cada aluno é igual aquele tipo de impressão você tem a parte que é descartável é uma leve estimulador para ela engolir para ela perder a engolir e a APAES me disse a APAES me disse não cara que quer 5 mil para um APAES que está lá numa casa que paga 8, 12 mil de aluguel que agora Arnaldinho vai dar para eles uma sede pronta com terreno com planta e mesmo assim eu duvido que a APAE vai atender a demanda de Pula Velha porque para mim tem algo muito errado muito errado mesmo desse vínculo do Estado dos municípios com as APAES se a APAE não dá conta da demanda contrate clínica particular se a APAE não dá conta da demanda terceirize as crianças estão anos e anos na fila olha o atraso da minha filha com 8 anos uma criança que entende tudo mas não fala não come tem que ficar presa a uma gastrostomia porque a APAE simplesmente já deixou 5 anos na fila de espera então Camila por favor são dois pontos chaves Ministério Público por favor façam uma barredura nas contas da APAE vejam por que esses contratos são presos a APAE do município há várias clínicas capazes de atender a demanda porque ali é clara tem que ser atendida a demanda e a demanda não é atendida a criança ela tem que nascer tem que passar pela APAE e dali se não tiver vaga eu vou te mandar para a clínica onde nós temos convênio clínica tal pronto a criança começa na APAE a criança anda ela automaticamente ela é mandada embora e aí como é que a criança vai ter equilíbrio para subir uma escada como é que a criança vai saber correr dane-se a mãe que se vire então gente a APAE não nos representa não nos representa respeitem a nossa luta por favor olhem por nós obrigada e desculpa eu tenho para passar de tempo agora a próxima a fazer uso da fala tempo de 3 minutos é a Andréa Nogueira a Duane vai mostrar a plaquinha e colocar a plaquinha boa tarde boa tarde eu sou mãe daquele Lucinha a Lucinha está aqui que é a representante mãe do coletivo Médio Censão de Noite o Espírito Antigo vai te dar um abraço não conseguiu mas ele foi não, saiu ele ficou frustrado mas eu vou fazer com ele o meu filho ele é autista o grau dele é de suporte ele tem retardo mental moderado e crise de ansiedade generalizada o meu filho está fora da escola eu já conversei eu fui na audiência no dia da conscientização do autismo que a professoria da professoria pública estadual fez e eu levei isso a ele de lá a Lucinha junto com o professor Douglas conhece bem a luta que eu dou com o meu filho e tem um processo coletivo a qual o município de Vila Velha foi definido deles cumprir uma mídia cautelar que a prefeitura de Vila Velha não cumpriu eu me ausentei até não peguei a sala da pintura porque eu precisava falar com o promotor dito porque é com ele que estava um dos processos do meu filho e ele falou mas ele ainda está fora da escola eu mandei que a prefeitura efetuasse a matrícula dele falei nada foi feito o meu filho continua fora da escola o meu filho vocês estão falando aqui de escola que tem pouco cuidador o meu filho precisa de um cuidador eu não aceito isso aí eu vou falar eu como mãe eu não aceito que o meu filho vá mais para a escola o meu filho até de abusador foi acusado na escola que eu tirei ele Lucinha sabe essa história meu filho até de abusador foi acusado quando o meu filho se tem uma coisa que ele não tem a maldade ele não tem raciocínio se bobear ele tem mais juízo do que ele ele não tem juízo nenhum você tem noção por favor então assim eu luto brigo por ele porque se eu não lutar e me brigar por ele ele vai ser só mais invisível e quando a mãe falou da pai meu filho faz a pai eu quanto atendimento eu não tenho que reclamar mas meu filho sim ficou quatro anos esperando a fila de espera meu filho não, não pelo amor de Deus entrega isso pelo amor de Deus pelo amor de Deus por favor então assim eu tenho aqui o meu filho eu quando eu estava eu tirei ele dessa escola que eu tive muitos problemas e ele foi matriculado numa escolinha muito pequenininha perto da minha casa tive problemas porque a professora de educação especial já entrava nove horas da manhã porque nessa escola eram três cuidadores para poder cuidar de dezenove crianças especiais ele entrava nove horas da manhã ele agrediu a professora mas ele não agrediu a professora porque ele é uma grande professora alguém aqui viu ele agredindo alguém? ele não agrediu ninguém ele agrediu a professora porque a professora não soube lidar com ele ela queria que ele ficasse sentado na cadeira na sala de aula e ele não fica isso aí gente ele não fica então só que aí ela pegou no braço dele e fez ele sentar e foi aí onde deu o ruim que ela me ligou na hora e eu tinha que parar nas fotos e depois disso ele começou a entrar não faça isso depois disso ele começou a entrar 10 horas da manhã na escola só que logo depois deu o recesso e eu recebi uma ligação a qual saiu a vaga dele na escola José Siqueira Santa Clara que é em Acaís mas todo mundo da região fala que essa escola é maravilhosa pra ensino de especiais que eu não falo nem do autismo eu falo especiais porque eu sou de colocar todas as deficiências eu não favorizo o autismo nunca e aí com isso eu aceitei a matrícula e matriculai esse menino depois disso a minha vida virou um turbilhão já era um turbilhão virou um turbilhão e meio então eu fui na escola pra buscar isso aqui a declaração a declaração de matrícula do meu filho eu fui buscar esse papel aqui na escola sabe o que é que a menina da secretaria falou que eles sabiam que eu ia na escola eu já tinha procurado a secretaria de educação já tinha procurado a educação especial tinha procurado antes de falar que eu ia pra justiça eu tinha ido na escola um dia antes só que a secretaria estava fechada porque uma delas uma das meninas da secretaria estava fechada e a outra teve que sair mais cedo então eles sabiam que eu ia na escola no dia seguinte quando eu cheguei na secretaria a menina eu falei eu falei com a moça da secretaria eu vim buscar a declaração de matrícula do Edson Júnior com a frequência que ele não tem porque foi assim que o assessor do promotor me pediu que eu falasse e ela falou só um minuto e me deu este papel a transferência do meu filho em duas vias que foi essa e essa aqui eu assinei essa aqui eu fui buscar esse papel pra declaração ela me fez assinar esse eu assinei quando eu fui pra assinar o segundo o meu papel foi Deus o meu olhar foi direto na palavra transferência aí eu não assinei então que essa segunda não tá assinada eu falei com ela eu questionei com ela desculpa se eu passei o tempo eu questionei eu falei você me fez assinar a transferência do meu filho a serviço eu falei eu quero a declaração de matrícula pra eu pegar esse papel aqui eu tive que fazer um vídeo na teleescola da pequena Santa Clara porque eles não queriam me dar porque eles já tinham feito a transferência dele só que eu não sabia que eles tinham feito a transferência dele pra lugar nenhum e eles fizeram isso pro meu filho no dia 17 no dia 17 de setembro isso foi no dia 5 de setembro no dia 17 de setembro eu descobri que meu filho não tinha sido transferido pra lugar nenhum através do SGE porque o SGE ou sei lá um negócio assim ó isso que eu liguei pra poder saber como é que tava o andamento da situação se já tinha chegado alguma coisa pra prefeitura de Dordéia e a moça me informou o seu filho foi transferido como assim pra onde ela falou que foi transferido mas eu tô vendo aqui pra lugar nenhum falei pois é agora vocês arrumaram um problema feio porque se vocês estão acostumados com mãe que vocês falam porque eles quiseram me botar o terror de toda maneira agora mesmo na época de rematrícula eu havia encontrado com a secretária com a com a com o ministério público da área de educação e falei com eles falei olha tá o período de rádio como é que eu vou recorrer rematricular o meu filho se meu filho não tem nem matrícula aí a moça que me atendeu falou vai na secretaria de educação do seu município e conversa com eles assim eu fiz fui lá cheguei lá falei olha eu preciso saber o que que eu vou fazer o meu filho como é que vai ser matriculado se ele não tem nem matrícula aliás como é que eu vou fazer a matrícula se ele não tem nem matrícula ele disse não aí veio uma senhora que assim é primeiro que o senhor aliás os servidores veio uma senhora colocou a mão nas cadeiras pra mim falou vamos acabar com essa palhaçada foi por Deus pelo meu filho vamos acabar com essa palhaçada porque é isso que a senhora está fazendo eu olhei pra ela e falei eu não te conheço de lugar nenhum eu não te conheço se alguém está faltando com respeito aqui é você a mim porque eu não estou faltando com respeito com ninguém aqui e eu não te conheço não dei mais a palavra nenhuma a ela e pra resumir eles viram que realmente Edson Júnior está fora do sistema municipal de Vila Velha ele não faz parte do sistema municipal de Vila Velha e sim é uma exigência minha que está no processo dele e eu quero ele tem que ter um professor de educação especial o tempo inteiro que ele estiver na escola eu não quero o Edson Júnior com 50 minutos de aula de educação especial e depois das outras 3 horas ele ficar vagando pela escola à toa eu não quero sabe por quê? porque na audiência pública que eu fui no dia do agora do dia 2 de abril eu fui um menino superdotado e eu chorei eu achei a coisa mais linda do mundo mas por que aquele menino superdotado assim como todos os superdotados serve para o estado mas também serve para o município porque é de pequeno que começa por que que o superdotado ele pode ter todo o seu desenvolvimento nossa porque ele vai trazer visibilidade porque quando ele tiver em programa de tudo é o estado por que que quando a criança tem suas deficiências assim como a filha da mãe assim como o meu filho e como milhares de outras crianças por que que para eles a inclusão eu levo ele para a escola porque o lugar da escola é um lugar de socialização socializar eu levo o meu filho no parque eu levo o meu filho no shopping eu levo o meu filho na praia eu quero que o meu filho vá para a escola para ele estudar e para tirar dele tem um programa que é individual não esqueci não sei se eu esqueci o nome agora é para simplesmente ter um cientista que ele já morreu há algum tempo e estipa não sei o que ele acho que é isso ele tinha ele era totalmente tetraplésico mas ele tinha aquele computador que ele fazia tudo ali e ele foi uma pessoa totalmente visionária ele trouxe muitas e muitas e muitas melhorias para tantas e tantas outras pessoas não só deficientes então quer dizer alguém viu que ele tinha potencial e validaram o potencial que ele tinha porque que os nossos filhos não podem porque que querem colocar as crianças na escola simplesmente para ficarem jogadas não estou aqui porque a agricultura de Vila Vera tem que me botar o terror porque simplesmente eu aceitar colocar o Edson Júnior na escola Maria Cecília Paveli quando essa escola está no processo coletivo essa escola está no processo coletivo e esse processo coletivo diz que essa escola não tem a menor possibilidade de não só de atender o meu filho como atender criança especial nenhuma como é que eles queriam que eu mandasse meu filho ir para lá eu não ia fazer isso eu não vou fazer isso se eu tiver que brigar com o mundo eu vou brigar com o mundo mas eu quero que eu quero que a prefeitura de Vila Velha cabida pelo amor de Deus você como a senhora desculpa a senhora como é é presidente dos direitos dos direitos humanos do Estado porque eu acho um absurdo ontem eu não participei eu estava trabalhando ontem lá no evento chovendo estava um mural de político hoje está você aqui representando eu acho por quê? porque lá eles tinham voz lá eles tinham vez aqui eles iam tomar cacetada porque iam mesmo sem sombra de dúvida aí eles não aceitam porque já basta o midiático de Vila Velha que não aceita o Arnaldinho eu estou tentando falar com ele ó ó mas já falei agora mesmo a secretária a secretaria de ação social entrou em contato comigo e falou que ela quer conversar comigo eu falei eu falei faz o seguinte fala no seu prefeito para ele estar junto aí eu não faz isso não faz isso desculpa não faz isso então assim eu vou concluir eu preciso de verdade não só eu como milhares milhares Vila Velha está jogada Vila Velha essa Vila Velha que vocês veem aparecendo aí na propaganda Vila Velha do futuro não existe não existe Vila Velha as mães estão jogadas chorando gritando implorando porque seus filhos estão quando estão na escola estão jogados e os que não estão na escola não tem nem nem sabe mais o que fazer pelo amor de Deus é um grito é um suplício de socorro pelo amor de Deus agora eu vou convidar a Ana Paula Machado para fazer o e aí depois o Carlos Aju e por último a Catiana aí gente a minha proposta é a gente encerrar as inscrições tá bom? Bom dia a todos meu nome é Ana Paula Luzo Machado sou deficiente visual baixa visão trabalho sou servidora pública e a fala da Cintia me chamou muita atenção e da outra mãe a Chusuey que ficou na fila 5 anos esperando uma fono e a gente vê investimento só específico em uma instituição se não é na mais se não é na pai no município a gente não tem esse acolhimento eu trabalho em unidade de saúde e unidade de saúde se chegarem pacientes com deficiência intelectual cognitiva a gente faz só o acolhimento e encaminha para pai ou para mais e não tem vaga isso mesmo fica 3 anos 4 anos não consegue então eu acho que a gente tem que pensar mesmo as eleições saem em 2024 em quem que a gente vai eleger pessoas da esquerda são únicas pessoas que conseguem ouvir fazer a escuta da gente né e a gente precisa disso de fala de espaço parabéns essa audiência pública foi muito rica para mim e a gente como a Fernanda falou a gente cansa né cansa mesmo a gente não pode parar agora é o Carlos Agil boa tarde já né Camila dobra doutor Hugo eles estão por aí né assim dados oficiais o Brasil tem 19 bilhões de pessoas com deficiência população maior do que a maioria dos estados brasileiros e nesses 19 bilhões de pessoas com deficiência só 500 mil só 500 mil pessoas estão de fato incluídas a vida diária trabalhando estudando alguma atividade desenvolvendo alguma atividade social isso é menos do que 3% dessa população no Espírito Santo nós somos 360 mil pessoas com deficiência e a realidade está sendo relatada aqui por muitas mães na era da inteligência artificial da fibra ótica a gente ouvi relatos de mães aqui que enfrenta ainda problemas da educação e a educação especial é preciso que o gestor público entenda que não pode discutir educação especial se discutir outras políticas como a saúde como a assistência como a cultura como a profissionalidade por quê? porque a educação é para formar cidadãos como eu como Douglas você não leva sua criança com deficiência para a escola para passar tempo você espera que ela seja uma cidadão um cidadão no futuro então é preciso que o estado tenha uma política estadual de inclusão da pessoa com deficiência para discutir esse conjunto de políticas esse conjunto de políticas para que as pessoas com deficiência possam sim no espírito santo também ter oportunidade de uma vida digna e de uma decência e de cidadania agora é a Catiana bom dia a todos já chegou boa tarde né eu sou mãe de uma criança com TEA TDAH e TOD venho falar chamar o fato o mais que me chama atenção desculpa mas eu estou passando um pouquinho logo a colega de Caia Sica eu queria dizer para ela mas ela não quer falar algumas coisas assim que é mais tímida então sempre eu falo da minha vivência em Caia Sica onde eu vivi por 24 anos onde as minhas filhas nasceram onde a Elisa nasceu onde eu descobri o diagnóstico depois de um ano e meio de investigação e eu venho trazer sobre o adoecimento que as escolas que a falta de inclusão nas escolas traz às mães é um fato muito difícil é muito difícil você chegar com uma criança a criança chega em casa suja de fezes aí você chega em casa a criança chega em casa com o dente quebrado e você ainda escuta na escola que eu não posso afirmar que foi na escola isso traz um adoecimento não só cansativo a luta não é só cansativa a luta nos adoece com pouco tempo de luta estou aprendendo a lutar com o coletivo com a Lúcia é nítido eu acho que se eu não tivesse conhecido o coletivo talvez eu não saia hoje sobre os meus pés talvez eu não tenha hoje condições de levantar da cama e o apoio também da minha família que o meu esposo é uma grande minoria daqueles que ficou e hoje que está aqui consegui trazer porque está de férias geralmente não tem então o adoecimento que a escola nos traz que a falta de inclusão dos nossos filhos a falta de tratamento no geral mas como hoje nós estamos falando sobre inclusão escolar isso é um fato muito difícil hoje eu tomo vários tipos de remédio de medicação e ainda é difícil controlar e depois você não tem apoio nenhum da saúde com aquela mãe conhecida você não tem cuidado nenhum a mãe que cuida ela adoece e ela não é cuidada ela não é cuidada não há cuidados com a mãe não há cuidados com aquele que cuida e é muito difícil é muito difícil nós vemos isso nas mulheres não tem verdade eu acho que um grande fator que eu procurar o tratamento meu esposo ele está aqui para me deixar mentir foi quando eu tive uma crise de ansiedade muito grande muito pior do que todas as que eu tinha que eu estava tendo e eu acho que ele ficou com um certo medo de eu morrer ele foi assim né provavelmente com medo porque a jornada é muito difícil a cuidar de uma criança é é já tem os seus desafios a maternidade já tem os seus desafios é uma maternidade atípica muito mais não só pela nossa criança a Elisa está aqui é uma amor de menina carinhosa excelente que ele está lá olha a Camila já foi já teve ela me trocou hoje hoje infelizmente o pessoal da educação vai me puxar o ele porque hoje ela faltou aula faltou terapia faltou aula porque eu gosto de trazê-la nesses espaços e ela gosta a festa já foi no gabinete ela gosta ela ficou muito frustrada o dia que nós não conseguimos né o dia que nós não conseguimos acessar o salão e ela ficou muito frustrada e depois eu trouxe ela no gabinete porque ela gosta de estar e ela está aprendendo com o aluno também ela está aprendendo os seus direitos ela está aprendendo a saber quem ela é e os lugares que ela pode ocupar por isso a gente faz uma força para trazer para estar comigo nem sempre é possível porque tem as suas as suas especificidades o tratamento a escola mas o fato que o mais quer chamar a atenção é sobre o adoecimento que as mães estão passando por falta de inclusão a inclusão social e em especial a inclusão escolar tá então é isso que eu gostaria de falar tem uma colega de Cariacica que está presente aqui que sofre que sofre muito que por vezes tem que buscar sua filha na escola é impedida de entrar na escola né então assim pelo por ela por todas as mães que aqui estão por todas aquelas que não puderam vir porque nós somos privilegiadas de estar aqui mas quantas não podem quantas não conseguem quantas não conseguem sair com seus filhos pela dificuldade da inclusão no geral pela dificuldade em acessibilidade no geral né então essa é a minha fala eu agradeço aí agora que a gente encerrou todas as contribuições eu vou devolver a fala para a deputada Camila para encerrar os trabalhos gente desculpa ficar nessa tarefa de ficar falando dos tempos das inscrições aqui mas eu quero agradecer muito 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 todas principalmente todas a gente teve alguns homens mas olha a mulherada aqui no Penaola aliás foi embora deixaram a mulherada aqui mas agradecer muito a presença de vocês aqui dizer da minha alegria de ter as crianças aqui também viu tem gente que pensar a criançada atrapalha eu adoro que bom a gente quer que tenha mais crianças inclusive nesse espaço político que precisa ser ocupada como a Catiane falou a Elisa já veio aqui mais de uma vez ela vai no gabinete a primeira experiência dela aqui não foi boa e a gente fez questão sempre dizer da importância de vir até pra gente ressignificar esse espaço então mais uma vez obrigada pela presença obrigada pela presença das crianças a gente ouviu tudo com muita atenção a gente tomou nota de tudo com a nossa assessoria aqui pra mim fica nítido além das pautas das bandeiras das histórias dos relatos das posições de vocês o como a falta de inclusão adoece não é a deficiência que adoece isso ficou nítido na fala é a falta de inclusão é a falta de romper inclusive a gente falava aqui com o capacitismo nas diferentes dimensões e os relatos de vocês de dores só reafirmam isso e reafirmam a importância dessa audiência pública principalmente em um momento de tantos retrocessos eu saio daqui mais segura e mais firme com a posição de que a escola não é clínica que as deficiências na sua pluralidade precisam ser respeitadas na necessidade da gente seguir com posições e que boa a posição da SEDU em relação ao parecer nacional que a gente sabe que está em discussão em Brasília nem a competência digamos nossa estávelmente já que está em debate nacional mas para nós já é um alívio ter no Espírito Santo uma posição acerca desse tema e que bom e que a gente está à disposição viu Cintia inclusive para contribuir para que se necessário conselhos municipais se posicionem e outras instituições também e por fim eu acho que é muito importante também registrar assim gente nós temos profundo respeito como mandato político por todas as instituições que desenvolvem os seus trabalhos nós enquanto mandato não temos perspectiva nem competência de fiscalizar a PAI Pestalozio ou qualquer outra instituição é importante falar disso nós respeitamos a atuação dessas instituições quem tem o papel de fiscalizar qualquer delas assim como tem também o poder público deve fazer e o nosso trabalho aqui como assembleia é sempre na perspectiva de abrir o espaço para o debate de acolher vocês e pensar como que enquanto mandato político a gente pode atuar na perspectiva de fortalecer a educação inclusiva a nossa perspectiva de atuação é sempre a educação inclusiva e por isso a importância de vocês também provocando a gente porque vou dizer uma coisa o mercado está aí e o mercado vem tentando o tempo todo expandir a sua atuação então a gente precisa sempre ter as nossas ações aqui pautadas na perspectiva da defesa do direito tá certo muito obrigado reitero que a comissão de defesa dos direitos humanos da assembleia está à disposição inclusive para casos que envolvem violações de direitos ou negativa de acesso a gente viu aqui alguns relatos mas a gente está permanentemente abertos tá bom obrigado quero saber se aqui alguém quer fazer alguma consideração Lúcia vai lá Lúcia vou passar para Lúcia para encerrar então você quer também Camila Camila pode ser eu quero agradecer a Camila por ter nos dado essa oportunidade e aqui homenagear agradecer a todas as mães do coletivo que está aqui eu sei das dificuldades que para a gente estar aqui não é fácil a gente tem que privar algumas coisas as mães saíram correndo para a questão das terapias então assim estar nesses espaços é importantíssimo eu trouxe pedi as mães para vir participar então assim nós vamos conseguir não vamos aceitar retrocessos nós lutamos pela educação inclusiva nossos filhos têm direito eles têm direito de entrar na universidade então eu compartilho com a fala deixo a minha solidariedade para a Sueli porque eu acho também que a gente precisa trazer também essa solidariedade porque não é fácil gente não é fácil mesmo as escolas infelizmente existe um problema muito sério da falta de inclusão nas escolas mas a gente precisa acreditar que a nossa luta de estar nesses espaços de estar aqui provocando colocando para a sociedade pensar ela é importantíssima a gente não pode se calar assim como o coletivo não se cala o coletivo não se cala porque a gente precisa se nós ocupamos os nossos espaços eu não dou conta de tantos espaços como Vila Velha Cariacica Cariacica semana que vem nós estaremos ocupando também o espaço de Cariacica porque a situação lá também está grande infelizmente a gente não dá conta mas a gente precisa se unir a luta ela tem sim ela tem dado resultado temos no município de Serra o quanto nós temos avançado então assim tem se dado resultado sim então assim precisamos continuar nos firmar nos juntar e aí assim para a gente poder conseguir construir uma sociedade que aceite os nossos filhos é isso que a gente precisa fazer trazer essas discussões para que a sociedade veja a existência eu costumo dizer só é notado quem aparece e nós estamos aqui para fazer para aparecer e vamos continuar continuar parabéns para todas as mulheres que estão aqui também em especial pelo nome do coletivo que tem a atenção de isso eu peço desculpa a todos porque é preciso me alongar mas como o Ministério Público foi muito citado aqui em todas as falas eu achei necessário mais esse momento aqui e gostaria de compartilhar com vocês o seguinte o Ministério Público brasileiro ele possui um grupo nacional de direitos humanos esse grupo congrega uma série de comissões que debatem sobre assuntos específicos reunindo promotores de justiça dos 27 estados da federação o grupo relacionado à educação chama-se Corp Eduque e reunidos como são representantes de todos os estados eles debatem vários temas da educação obviamente educação especial na perspectiva inclusiva também é pauta e aí por tudo que foi colocado aqui são falas potentes que me inspiram também como profissional da educação eu gostaria de compartilhar com vocês que esse grupo essa Corp Eduque tem um enunciado sobre essa matéria é o enunciado número 22 de 2023 o enunciado diz o seguinte ele serve como orientação para atuação dos promotores de justiça no país inteiro a análise sobre a necessidade de oferta de profissional de apoio escolar ou acompanhante especializado deve se dar na perspectiva do conceito social de deficiência preconizado pela convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e no bojo da elaboração de plano individual de atendimento educacional especializado não sendo o lauto ou a prescrição médica fundamento para tal fim pois essa análise é de um estritamente educacional assim as estratégias pedagógicas de acessibilidade deverão ser adotadas pela escola favorecendo as condições de participação e aprendizagem conforme notas técnicas 19 e 24 de 2010 do Ministério da Educação então achava que era importante vocês terem ciência disso aqui e de forma resumida pelas citações que foram feitas aqui a atuação do órgão primeiro a respeito da análise de contas da APAI nós temos um ramo do Ministério chamado Ministério de Contas então assim a análise de contas institucionais normalmente é feita por esse ramo do MP que identificando irregularidade oferta denúncia ao Tribunal de Contas e a respeito da fala que a Giovanni fez sobre sentenças é importante elucidar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre a atuação do Ministério Público o Ministério Público não emite sentença sentença emitida pelo Judiciário então assim todas as vezes que nós recebemos queixas denúncias formalizadas através da nossa ouvidoria pelas promotorias de justiça que atuam em educação como a gente falou aqui na Grande Vitória é a promotoria do doutor Dito sétimo assívio de Vitória o promotor ele tenta resolver de maneira extrajudicial o representante do executivo seja através das secretarias de educação e em caso de necessidade de judicializar ele oferta a denúncia ao Tribunal de Justiça então na ponta é o Tribunal de Justiça que julga se a denúncia que nós enquanto Ministério Público ofertamos vai ser em barro ou não e aí como ele compartilhou aqui a última ação que nós tivemos sobre essa matéria que tentava garantir o maior número de profissionais de apoio nas escolas teve sentença negativa ele recorreu e a juíza novamente negativou sobre o argumento de que não ficou comprovado que os estudantes que estavam citados na ação possuíam qualquer tipo de deficiência que necessitasse desse profissional então assim o que eu queria também que vocês concluiam desse é que dentro dessa luta de tantas tantas mães tantos movimentos sociais tantas instituições o Ministério Público não é um inimigo ele é um aliado ele senta dialoga escuta por essa nota por essa enunciada que eu li aqui para vocês agora eu queria trazer a mensagem de que a gente compreende tudo isso que foi colocado aqui temos sensibilização a isso e acreditamos que esse debate precisa expandir para alguns participantes que não estão ocupando assento em espaço como esse aqui e um deles talvez seja o judiciário para que a gente possa obter êxito quando a garantia do direito só puder ser efetivada através de uma ação judicial obrigado obrigada Camila é isso minha gente muito obrigada pela presença de vocês até agora vamos seguir firme nessa luta em defesa da educação inclusiva obrigada 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 Obrigado.